Aê, tudo certo. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, hoje eu tenho aqui a honra de receber mais uma vez aqui, meu parça diretamente lá dos Estados Unidos. Rapaz, tá bonito, trocou de câmera, hein? Tá mais bonito. É, rapaz. Trocou de câmera. Paulo Figueiredo. E aí, Paulão, como é que você tá, irmão? Ah, tô bem, cara. Troquei a câmera aqui, dei um upgrade, porque fui gravar um curso aqui pro pessoal e aí, pessoal, que merece melhor a câmera, merece tudo. Tô vendo, comprou uma câmera da hora, deixou aquele esqueminha com o fundo meio opaco, opaco não, como é que a gente fala? Quando tira a nitidez do fundo ali, ó. Dá pra contar até as pintas agora de Paulo Figueiredo. Paulão, como é que tá as coisas aí nos Estados Unidos, irmão? Ah, já teve melhor, né? Já teve melhor. Você tá na Flórida, certo? Tô na Flórida, tô na Flórida. Fiquei sabendo que a Flórida, o pessoal tá trabalhando normal. É quente mesmo ou tá aqui, tá que nem aqui? É, na Flórida, a gente tá aqui no que eu brinco que é um oásis, né? Chegou em julho, no auge da pandemia, o governador daqui, que é um republicano, virou e falou assim, ó, eu não faço mais lockdown, lockdown era só pra achatar a curva, pra dar tempo da gente aumentar a capacidade do sistema de saúde, comprar equipamento e tudo mais. Os hospitais não atingiram nem perto do colapso e eu não faço mais lockdown e agora abri tudo. E aí ele abriu o estado todo, já botou as crianças na escola aqui, o ano letivo começa em agosto, né? Diferente do Brasil. No Brasil começa em fevereiro, março, né? Aqui começa em agosto. Certo. E ele já botou a criançada na escola, já proibiu qualquer um, qualquer cidade de multar ou prender ou fazer qualquer coisa porque as pessoas não estivessem usando máscara. Você tá brincando. E desde julho a gente tá assim já com tudo aberto. Mandou abrir Disney World, parque de diversão, boate logo em setembro também, outubro, os boates já começaram a abrir. Teve festa de ano novo, teve super bom nos estádios, teve tudo. É, você ainda vê em alguns lugares aqui, principalmente no sul da Flórida, que é onde fica a área de Miami, você vê ainda muita gente usando máscara, mas por opção ou porque o estabelecimento obriga. Aí o estabelecimento pode te obrigar. Aqui o estabelecimento pode te obrigar até a botar um chapéu de Napoleão. Se o cara é dono do estabelecimento, fala aqui, meu irmão, você queima a loja. Pra você entrar aqui, você tem que estar de máscara. Ou pra entrar aqui, você tem que estar com o chapéu de Napoleão. Ah, não quero botar. Beleza, não entra na minha loja. Então, a regra aqui vale de loja pra loja, mas ninguém pode multar uma pessoa por ela estar estabelecendo que ela não quis usar máscara, entendeu? Não pode ser preso, não pode nada. Então, aqui a vida tá mais ou menos normal, cada vez mais normal. Agora a academia também sem máscara, já há um tempo. Ô Paulo, é que pra mim é pesado ter que ouvir esse tipo de coisa, porque assim, a gente normalmente fala assim, ah, mas nos Estados Unidos é diferente. Mas no caso aí o que vocês estão vivendo é o seguinte, aonde o Estado é republicano, é uma regra. Aonde o Estado é democrata, é outra regra. O que eu queria entender é o seguinte, beleza, o pessoal republicano tem a cabeça mais voltada... Tem uma frase que foi dita essa semana. Eu realmente não vou lembrar de quem foi essa frase, mas eu tô vendo muita gente repercutir ela. Eu acho que a Cleide até falou dessa frase ontem, que a frase é a seguinte. Nunca foi tão fácil definir quem é, o que é esquerda e direita. A esquerda quer que você tenha um auxílio, a direita quer ter o direito de trabalhar. Não é que a direita quer trabalhar. A direita quer ter o direito de trabalhar. O que eu quero entender é o seguinte. Essa frase resume bem o que tá rolando aí nos Estados Unidos agora. E o que eu quero entender é o seguinte. Os números. Como que tá os números em relação a cada Estado? Tipo assim, sei lá, o Estado democrata, ele tá tendo números melhores do que os Estados republicanos? Eu não quero que você me diga só os números em relação a infectados e pessoal que morreu. Mas também em relação econômica. Entendeu? Por favor, Paulo. Então, aqui dá pra separar muito bem, porque o poder dos Estados é muito grande, mais ou menos como o STF decidiu que era no Brasil, né? Que o poder era dos Estados. Mas aqui é mesmo por causa do federalismo. Então você tem Estados que são governados pela esquerda, que é o Partido Democrata, e geralmente alguns Estados aqui que eu vou dar como exemplo, eles são a esquerda dentro do Partido Democrata, e você tem Estados republicanos, que são, esses são governados pela direita aqui americana. Então, vou te dar dois exemplos, quatro exemplos aqui de Estados com posturas bem diferentes. A Flórida e o Texas adotaram posturas menos restritivas. O Texas um pouco mais até do que a Flórida, por incrível que pareça. O governador da Flórida aqui é muito bom. Tanto que é um nome forte aqui para concorrer à presidência daqui a quatro anos. Mas o Texas e a Flórida adotaram medidas menos restritivas. Adotaram, ah, usa máscara, limitaram o percentual de alguns estabelecimentos no início, mas foram mais tranquilos e tal. A Califórnia e Nova York adotaram lockdown completo. Lockdown completo. O estado disparado que mais morreu gente foi Nova York. Disparado. Disparado. Não tem nem comparação com o segundo lugar. E se você for olhar as curvas desses estados, por incrível que pareça, a curva da Califórnia e a curva da Flórida, a Califórnia teve uma curva mais acentuada do que a da Flórida. O número de casos, o aumento dos números, os dois tiveram duas ondas, os dois tiveram número de casos altos. Nenhum dos dois tiveram colapso no sistema de saúde. Nova York teve e o Texas não. Então você olha e fala assim, no final das contas, o lockdown aqui nos Estados Unidos, quem adotou não serviu pra nada. Pra nada. E saiu na semana passada um estudo, um estudo ecológico, como eles chamam, que foi publicado na revista Nature, que é uma revista renomada, que mostrou isso. Que em 98% dos casos estudados, quem adotou lockdown não teve menos morte e não teve uma curva menos acentuada do que quem não adotou lockdown. Então aqui, muito claro. Agora, o que também fica muito claro? Bom, primeiro, nenhuma diferença praticamente no número de transmissões, número de casos, número de mortes. Onde tem uma diferença muito grande é na curva de desemprego. O desemprego aqui na Flórida, no início da pandemia, tava em torno de 4%, agora tá em torno de 5 ponto alguma coisa. Pô, imagina, o Brasil, o dia que tiver 5% de desemprego é o sonho de todo o Brasil. É, é isso que eu ia falar. Tá lindo. Tá lindo. Na Califórnia, o desemprego era de 5 e poucos por cento e agora tá de 10. Em Nova York, chega, na cidade de Nova York, chega 12, 13. E no Texas tá em torno de 6 e alguma coisa. Então, o desemprego nos estados republicanos aumentou muito menos do que nos estados democratas, né? Nos estados da esquerda, nos estados governados pela esquerda. Você acha que esse número pode ser ainda maior? Porque, pelo que eu sei, não existe uma carteira assinada nos Estados Unidos. Você entra num trampo, faz um contratinho e um abraço. É como se o estado, eu não sei se tá certo o que eu vou dizer agora, mas é, por exemplo, se eu contratar alguém e assinar a carteira do cara, o estado sabe que eu contratei alguém. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, e isso eu digo baseado nos camaradas meus que já foram pra lá, ou você resolve de boca ou você resolve com um contrato. Nos dois casos, é como se o estado não soubesse que ali tem um cara empregado ou que ele foi mandado embora e ele está desempregado. Você acha que, nesse caso, esse número pode ser ainda maior? Não, eu acho que existe uma razoável precisão porque são dois dados, são duas coisas que são usadas pra você medir o desemprego. Primeiro, ele é feito através de uma pesquisa mesmo, uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa, uma tradução grosso modo, como se fosse uma pesquisa do Ibope, vamos chamar assim, onde você pergunta, acompanha uma mostragem estatística e vê qual o percentual dessas pessoas que estão desempregadas. E a outra coisa que o pessoal faz é monitorar a aplicação pro seguro-desemprego, ver quantas pessoas que estão aplicando, porque se a pessoa perde o emprego, uma coisa que ela fatalmente fará é a aplicação pra receber o seguro-desemprego. O que aconteceu foi que, como eles aumentaram muito o seguro-desemprego aqui logo no início, logo no início da pandemia, o Trump deu um puta pacote de seguro-desemprego. Aconteceu com bastante gente, muita gente preferiu sair do trabalho pra ficar em casa recebendo o seguro-desemprego, isso foi muito comum, principalmente em restaurante e tudo mais, porque era 800 dólares por semana de seguro-desemprego, faz a conta aí. Nossa, mano. Dá 3.200 dólares mais ou menos por mês. Aí você pensa, pô, 3.200 dólares por mês... em real. Eu fiz 3.000 por semana. É 8 vezes 5, né? É, é. Tem 3,5 e alguma coisa por semana. Agora tá 5,50. É. Então você pensa, você ia ficar aí magnata ganhando 16 conto pra ficar em casa. Pode crer. Então, se eu não me engano, o número máximo era esse. Era um adicional de seguro-desemprego. Aí depois o Trump reduziu, porque viram que deu errado. Muita gente, muita gente, trabalhadores de baixa classe, assim, de... Garçonete, por exemplo, garçom, garçonete. Não é nem de baixa classe intelectual, não. Aqui todo mundo trabalha. Ô, negão, aqui é... A minha irmã, a primeira coisa que chegou aqui vai arrumar um emprego. Vai ser garçonete. Aqui não é feio trabalhar mesmo que você tenha dinheiro, entendeu? Feio é não trabalhar. Todo mundo trabalha. Todo mundo. De qualquer classe. Então, se você é filho de papai rico, não tem problema. Você vai trabalhar no McDonald's pra você ter o primeiro emprego. Vai trabalhar na loja. Vai trabalhar num... Vai arrumar um emprego. Vai ser recepcionista. Aqui o feio é não trabalhar. Pode crer. Porque a sociedade percebe e premia. E ela sabe que as pessoas aprendem muitas coisas básicas. Que, bom, que trabalho dignifica o homem, né? A sociedade sabe disso. Então, não importa qual o seu trabalho. O trabalho te dignifica e te torna uma pessoa melhor. Ô, Paulo, deixa eu... Eu gosto de você porque você é um cara inteligente. Eu gosto muito de conversar com gente inteligente porque eu gosto de sugar a inteligência dessas pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu fiz até um... Hoje no meu canal Eu Sou Seu Pai, eu fiz uma... Tipo assim, o Kaique me fez um comentário e eu acabei fazendo uma espécie de desabafo, tá ligado? Meu desabafo é o seguinte, Paulo. Eu vivo num país... Eu vivo num país... Aonde o Estado quer me controlar a todo custo. Só que assim, eu vivo num país onde as pessoas acreditam num salvador. Eu vivo num país, Paulo, onde as pessoas não entendem que existe o presidente, o senador, o deputado federal, o estadual, o governador, o prefeito, o vereador. Eu vivo num país onde as pessoas, quando votam em cada um desses que eu citei, elas acham que esse cara vai salvar a pátria. E ele tem que se virar pra salvar a pátria. As pessoas... Eu vivo num país em que as pessoas não querem entender como as coisas funcionam. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só o pessoal lá na Cidade Tiradentes, que de repente não tem tanto tempo de se preocupar com o político. Eu estou falando do cara que mora no Murumbi, entendeu? Que faz por mês aí 200, 300 pau com a empresa dele. E um dia falou pra mim assim, poxa, negão, eu achei que o Bolsonaro... Votei no Bolsonaro com a esperança de que ele trancasse o Congresso ou... Sabe, aquelas coisas que eu sempre briguei. Eu posso crer que eu vivo num país socialista, Paulo? Ou eu exagero quando eu digo isso? Você vive num país que tem muito pouco apreço pela democracia. Na verdade, o que o brasileiro, o sonho do brasileiro? O sonho do brasileiro... Vou começar com o sonho do americano, tá? Todo mundo aqui, todo mundo aqui. É o tema até da primeira aula que eu deixei de graça dentro do meu curso. Quais são os valores americanos? Qual é a filosofia do americano? Ele pensa... Todo mundo, tá? Você conversar assim com 90% das pessoas, elas vão ter isso em comum. Elas acreditam na democracia e na república. Mas elas não falam isso da boca pra fora. Se você perguntar pras pessoas, elas acreditam em alternância de poder. Elas acreditam que não, o presidente não pode fazer tudo o que ele quer. Não, tem que... O Congresso tem que... Por isso que de vez em quando, quase sempre aqui, quando o presidente assume de um partido, se o Congresso é do mesmo partido do presidente, na eleição que tem no meio do mandato, aqui tem uma eleição no meio do mandato do presidente pra trocar o Congresso. O Congresso geralmente muda de partido. Isso é uma coisa muito comum. Porque o americano entende que não é bom você ter o presidente e o Congresso alinhados. É importante que haja uma tensão. Então, a justiça, ele não quer que a justiça decida tudo. Então, você tem esses valores enraizados. O sujeito acredita na democracia. Ele tem... O pessoal fala aqui dos checks and balances, dos freios e contrapesos. Que as coisas tem que ter. O cara não pode fazer tudo o que quer. Ele acredita que a administração municipal precisa ter poder. Que o presidente não pode mandar no município. Não pode mandar no Estado. Que os Estados têm que ter independência. Isso é uma coisa que já foi bem mais enraizada. Mas ainda é uma coisa muito enraizada na sociedade americana. É o amor pelo sistema do que eles chamam aqui dos pais fundadores da nação. Pelo sistema que eles criaram. No Brasil não tem nada disso. O sonho do Brasil, o sonho do brasileiro, de um modo geral, é que entre no poder um ditador que faça as coisas que ele concorda. Então, ele quer um ditador. O brasileiro, ele não quer uma democracia. Ele não quer uma república. Ele quer uma ditadura. Só que, qual é a diferença da esquerda brasileira para a direita brasileira? É que a direita brasileira quer uma ditadura de direita. E a esquerda brasileira quer uma ditadura de esquerda. Mas os dois querem uma ditadura. Então, você pensa assim. É óbvio que isso é uma generalização. E toda vez que eu faço... Tem uma coisa que no Brasil, as pessoas não sabem o que é generalização. Não sabem o que é figura de linguagem. Então, eu faço sempre a ressalva. Não, não significa que todas... Você explica a piada. É, exato. Eu explico a piada. Falo assim, ó. Não significa que todo mundo pense isso. Isso. Mas significa que, numa distribuição normal, a maioria das pessoas tem, em geral, uma mentalidade desse tipo. Uhum. Tá? Então, por isso que você vê um monte de gente na esquerda brasileira. O que eles querem? Mais poder para o STF quando o STF toma as decisões que favorecem a eles. Mais lockdown. Mais poder para os governadores. Mais medidas restritivas. Se o lockdown não está dando efeito, é porque está pouco lockdown. É porque as pessoas não respeitam. Precisa de um lockdown maior. Precisa de mais controle. Mais controle. Mais controle. Quando você olha para o pessoal da direita, você fala assim, o que o pessoal geralmente pede? Não. Eu queria que o Bolsonaro fechasse o Congresso. Eu queria artigo 142. Os militares têm que tomar o poder. Os... Eu falo assim, no final, é todo mundo quer uma ditadura. Só que os dois lados querem um ditador que concorde consigo mesmo. A esquerda, por exemplo. Vamos pegar o tema da arma. O tema de arma. Você fez um plebiscito no Brasil. Um referendo. Você fez um referendo no Brasil. Quer que proíba a venda de arma? 70% da população falou, não, não quero que proíba a venda de arma. Aí o que a esquerda fala? Não. O pessoal não sabe direito o que eles... Falta educação. É, o povo não sabe votar, rapaz. Isso aí... É, vamos fazer de outro jeito que o povo não sabe votar. Então, vai lá e dá o jeitinho deles que fazem o Estatuto do Desarmamento. Quando é o pessoal da direita, o pessoal da direita quer o quê? Quer que o Bolsonaro faça por decreto, não sei o quê, tudo, mude tudo por decreto, canetado, não sei lá das quantas. Então, você não tem os aprimoramentos institucionais que você deveria ter. A esquerda, por exemplo, toda vez que eles ganham uma eleição, é festa da democracia. Quando eles perdem uma eleição, eles falam que o povo não sabe votar. Você viu, o Rodrigo Maia falou isso agora, essa semana. O Rodrigo Maia falou isso. Você fala, Rodrigo Maia é de esquerda? Eu falo totalmente de esquerda. Rodrigo Maia, essa semana, pra elogiar o Lula, ele virou e falou assim, não, não dá pra comparar o Bolsonaro com o Lula. O Lula é um cara que disputou quatro eleições no Brasil. o Bolsonaro é um acidente na história do país. Olha a mentalidade que tem por trás do cara. O Lula foi um cara que comprou o Congresso, comprou o Congresso com o dinheiro do Mensalão e financiou a campanha de... As campanhas que ele disputou, uma delas e duas da sucessora dele foram financiadas com dinheiro de corrupção, dinheiro roubado. Dinheiro de corrupção, deixa eu traduzir. É dinheiro que foi roubado do povo. Esse cara, o Rodrigo Maia, acha que é uma pessoa que dá pra conversar, que faz parte da democracia. O Bolsonaro, que foi um cara que foi eleito com um milhão e meio de reais na campanha, uma eleição... Um milhão acidente. Maciça. Aí é porque o povo não soube votar num acidente. É porque teve muito disparo de WhatsApp, as tias do Zap fizeram muita fake news, e aí o Bolsonaro ganhou. É um acidente. Como a gente muda isso, Paulo? Porque assim, eu sempre tenho uma frase aqui que eu gosto de brincar com a galera, que é o seguinte, véio tá estragado. Certo? Então eu me concentro nos moleque novo. No meu canal lá no Eu Sou Seu Pai, ali é... Meu, de 25 pra baixo que me assiste ali. Então eu sempre... A minha estratégia é a seguinte. Em primeiro lugar, fazer esse moleque entender que independente do governo que tiver no poder, entendeu? Ele tem que fazer de tudo pra poder estar o mais longe possível do Estado. Pra depender do... Quando eu digo longe, que eu quero dizer não é sonegando imposto. Eu quero dizer... É... Não depender. Entendeu? Porque algumas pessoas ainda têm aquele raciocínio de, cara, você tem que prestar um concurso, senão você não vai ser nada na vida. Você tem que... Você tem que... Montou uma empresa, você tem que fazer de todo jeito pra trabalhar com o Estado, você tem que ajudar o seu vereador a ser eleito, nem que seja com dinheiro pra depois você ter... Esse pensamento, por incrível que pareça, ele é normal. Ele é normal. É porque o Estado é muito grande, né? É, então... O Estado é muito grande. Então as pessoas estão vendo que lá tem uma oportunidade boa, seja de trabalho, seja de negócio, no caso da empresa, então elas recorrem aonde tem uma oportunidade boa. O que eu faço muito é falar pros moleque, mano, se possível, fuja da CLT. Pra mim, é uma das melhores manifestações de você fugir do Estado, é fuja da CLT, se vire sozinho, mas com tudo certinho e cresça daqui pra frente. Mas o que a gente faz com o resto da galera? Porque, Paulo, quando eu digo pra você assim, eu achava, eu achava que esse raciocínio era mais pessoal periferia, entendeu? O cara que ganha chutando alto aí quatro pau por mês, porque, tipo assim, esse cara não tem tempo. A gente aqui é massificado a, tipo, sofrer o dia inteiro e rezar pelo final de semana pra assistir um jogo de futebol e tomar cerveja, tá ligado? E rezar pelo carnaval. Mas, tipo assim, quando você começa a conhecer, graças ao meu canal, obviamente, e graças ao fato de eu ter carregado sucata muito tempo em bairro nobre, quando você começa a conhecer gente que tem a sua BMW paga no dinheiro e o cara tem esse mesmo raciocínio, te juro, me dá uma espécie de desânimo, tá ligado? Você entende? Eu acho, sei lá, sei lá, ultimamente o pessoal acha que eu tô meio, tipo, desanimado com o Brasil, entendeu? Eu sou mais animado com o Brasil do que eu sou, por exemplo, com os Estados Unidos. Você vai achar estranho, né? É porque eu acho que o Brasil tá numa ascendente enquanto os Estados Unidos estão numa descendente. é claro, os Estados Unidos estão num patamar muito alto, né? Com sociedade muito alto. Muito alto. Não tô falando de dinheiro, não. Dinheiro é consequência. Riqueza é consequência de uma sociedade rica moral e intelectualmente. É uma outra coisa. E o Brasil tá lá embaixo. Mas o Brasil hoje é muito melhor do que o Brasil de 20 anos atrás. E os Estados Unidos hoje são muito, mas muito piores do que os Estados Unidos de 20 anos atrás. Então, neste sentido, eu sou mais otimista com o Brasil do que eu sou com os Estados Unidos. Quais são os caminhos pra mudar isso? A política, as pessoas falam, muita gente vem, pô, Paulo, você é um cara que entende aí da política, pô, você sabe o que tá acontecendo, pô, você aprendeu muito, pô, vários discomas, uma coisa maravilhosa. Por que você não entra na política? É. Eu falo, você não entendeu o jogo ainda. A política, ela é, tem um cara aqui, um cara famoso chamado Andrew Breitbart, ele, famoso, fundou um site chamado Breitbart Notícias, um cara muito famoso, um jornalista muito famoso, ele falava assim, a política, ela é o final do rio da cultura. Então, ela é a foz, acho que a foz é o final do rio, né? Isso. A foz do rio da cultura. É, nascente é o começo, foz é o final. Isso. Então, a nascente, o rio é a cultura, a política, ela é a foz. ela é o, ela está no final da corrente. Por quê? E o que que é? Quais são as coisas boas, por exemplo? As coisas, as ruins e as boas. Ruins, hoje. As escolas passam horas e horas e horas endocrinando e doutrinando as suas crianças a terem um pensamento coletivista, socialista, de esquerda, dependente do estado, etc. Isso é aprendido na escola. E aí, a sua criança passa um tempão dentro da escola, todo mundo precisa botar a criança na escola. Primeiro, porque a criança precisa aprender. Segundo, porque a pessoa precisa trabalhar, então a escola é um misto de babá e professor. Então, as crianças passam muito tempo dentro da escola e pior ainda se a criança for para a universidade, se o jovem for para a universidade. Aí, a universidade perrou. Aí, a doutrinação em nível industrial. Aí é. Aí é a fábrica de justiceiro social. Antigamente, você ia para a universidade para aprender uma profissão. Mas como ninguém, o mundo não precisa mais de pessoas formadas em comunicação social, mesmo psicólogos, a gente já tem psicólogo demais, advogado, já tem advogado demais, como, aí as universidades viraram fábricas de justiceiros sociais. Então, a missão do seu professor na universidade é te transformar num justiceiro social para trabalhar pelo mundo melhor, não sei o que. E no fim do mundo melhor é sempre a visão da esquerda. Mas, esse é um lado. O outro problema é a família. Família, a estrutura da família está muito maltratada. Você cada vez menos ver a família tradicional, pai, mãe, filhos. Não é o único jeito de dar certo? Não. às vezes, a mãe sozinha segura e cria um baita filho. Às vezes, o pai sozinho segura e cria um baita filho. Mas a melhor maneira é sempre pai, mãe, filhos. Essa estrutura tradicional, ela está sendo sempre atacada. Sempre atacada, sempre atacada. Você pode olhar, você assistir uma novela da Globo, praticamente não existem mais estruturas familiares iguais. que me leva ao outro ponto, que é a mídia, cultura, mídia, novela, televisão, jornais, etc. Eles passam o tempo todo massacrando um tipo de sociedade que não é esse tipo de sociedade que leva o país para frente. E está funcionando. Pois é. Eu digo baseado nos relatos dos moleques que me assistem. Principalmente os jovens. O canal Eu Sou o Seu Pai, ele vem do... Eu botei esse título não só por causa do Darth Vader, mas também porque é uma frase que você diz muito quando você é pai. Você vai trocar ideia com seu filho e fala moleque, eu sou o seu pai, entendeu? E assim, vem muitos moleques conversar comigo e a ideia é sempre... Ou o moleque está sendo muito bombardeado com uma espécie de poder para ele ser arregão, para ele ser acovardado ou ele vem com o discurso do seguinte, caraca, negão, eu não tive pai, eu ouço muito isso, negão, eu não tive pai e eu tenho você como uma figura masculina. E não é só dos meninos. Eu ouço isso das meninas também que me assistem. As meninas talvez precisem mais de uma figura masculina do que os meninos. Então, tipo assim, é muito louco isso porque eu achava que, sei lá, às vezes você acha que é só os moleques que estão à sua volta, que você está vendo, mas quando você começa a ver que o discurso é muito maior, entendeu? Que no Pergunte ao Pai, eu tenho um quadro chamado Pergunte ao Pai, onde os moleques podem fazer qualquer pergunta para mim, é impressionante uma espécie de medo que agora os moleques pegaram de mulher, que para mim é inadmissível, tá ligado? Às vezes eu fico achando que é, que é, sei lá, alguém que está perguntando de zoeira, mas quando você começa a ver um monte de gente dar curtida numa pergunta tão simples quanto, sei lá, negão, vale a pena casar? Sabe? Porque, tipo, eles são tão bombardeados com, ó, você casou, você é otário, você assumiu o filho, você é otário, você criou o filho, você é otário. Você está ligado? Tipo, parece que vem de vários ângulos, assim, o bombardeamento em cima dos moleques. Você vê isso nos Estados Unidos também ou só está, por enquanto, está só do hemisfério para baixo aqui? Não, vem daqui, pô. Vem daqui. Não tem nada que chegue no Brasil que não venha daqui. É muito impressionante. Muito impressionante. Muito impressionante. Quando eu fiz um curso que não está mais à venda, fecharam já as inscrições, mas chamado O Fim da América. O nome era O Fim da América e do Mundo como Conhecemos. Por que o nome era esse? O colapso da estrutura da sociedade americana é que está levando ao colapso de todas as estruturas de sociedade do Ocidente. Porque esse modelo que a gente tem, que a gente acha que as pessoas têm direitos, liberdades, estrutura, toda essa estrutura de sociedade que a gente tem, sociedade, o que se chama de sociedade ocidental, ela vem daqui. aqui foi o lugar que começou a implementar isso e todo mundo olhou e falou que coisa impressionante, isso aí dá certo. A gente quer implementar uma coisa parecida. Por isso que todas as repúblicas, até mesmo o parlamento e tal, eles são inspirados no modelo que os americanos criaram aqui em 1776, na verdade um pouquinho depois. Então, todos são inspirados no modelo daqui. Então, tudo que você tudo que você reparar que está acontecendo no Brasil, eu sempre assisto como uma reprise de um filme que eu já assisti. Então, eu vejo as universidades brasileiras, até os discursos, gente, agora você, você, negão, negão, essa palavra é uma palavra que está começando a ficar meio já cinzenta se você pode chamar as pessoas de negão ou não. Eu sou da época do lá vem o negão cheio de paixão. Hoje, já é uma palavra... Eu coloco ela como um título. Você tem que merecer ser chamado de negão. Entendeu? Eu coloco ela como um título. Pois é. De onde vem essa mudança? Aí você começa a ver, você está vendo a mudança do uso da palavra negro, negão, negro, que a pessoa dizia cultura negra, não sei o que da cultura negra, você está vendo a mudança para preto. É, eu acho horrível. mas de onde vem? Vem do inglês. Porque preto é a tradução direta do black. Aí você fala, não, mas black também é negro. Sim, mas a palavra negro faz referência a uma palavra aqui nos Estados Unidos que é o negro e a sua variação que é o nigger que são duas palavras altamente pejorativas na cultura americana. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse fazendo essa transmissão em inglês, eu como branco é proibido. Ninguém fala. As pessoas falam the n-word. É proibido até citando alguém eu falar a palavra nigger. Porque é a palavra que o pessoal do sul usava para se referir pejorativamente seria meio que como no Brasil um crioulo. Mas, Paulo, tem uma coisa que eu nunca entendi em cima. Eu queria perguntar isso pra você porque você está aí. Certo? E eu digo isso porque, assim, eu curto rap desde moleque e tem um vídeo maravilhoso no YouTube do Easy E, do NWA, em que ele fala justamente da palavra nigger. E tem um cara branco dizendo pra ele não falar a palavra nigger. E ele fala muito essa palavra. Só que, assim, eu entendo o seguinte. Uma coisa é você falar com um cara que tu nunca trombou na vida. Esse cara é diferente você chegar e falar pra você, ó, negão, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que chegar, sei lá, o amigo, o cidadão, entendeu? Tipo assim, chamar ele de uma coisa que seja pra todos, certo? Não chamar ele de uma coisa que seja específica. Agora, no meu caso, é diferente. Eu assino aqui, tá escrito aqui, Alessandro, negão. Eu sou do canal do negão, entendeu? Eu quero ser chamado, eu me apresento como Alessandro, mais conhecido como negão. Basicamente, eu estou te dando a autorização de me chamar de negão. Por que que nos... Porque assim, a palavra, a palavra não tá na palavra. A palavra tá no momento, no jeito em que você entona a palavra, como você disse no passado, usaram nigger pra esculachar e não sei o que, mas o tom dela, é isso? Por que que nos Estados Unidos isso não funciona assim? Tipo assim, cara, você é branco, não pode chamar o outro de nigger, nem que ele diga, não, irmão, meu apelido é nigger. Nigger, nigger, sei lá. Ninguém tem um apelido nigger, é uma coisa altamente ofensiva. O que eles tiveram, por exemplo, você falou aí do movimento do hip hop e do rap nos anos 80, é que eles criaram uma terceira, a palavra original era negro, a palavra, a corruptela é nigger e eles criaram uma segunda corruptela chamada niga. Então o NWA é niga with attitude. Negões com provocadores. Attitude significa atitude, mas também significa uma coisa, atitude, não é qualquer atitude, é uma atitude de provocação. Certo. Então, niggers with attitude, NWA, que era o grupo do Dr. Dre, do Easy E, do Ice Cube. Então, esses caras, nigger with attitude, eles eram, mas era uma coisa da cultura negra. Essa segregação entre negro e branco, ela é uma coisa própria dos Estados Unidos. Ela não é uma coisa do Brasil. Você vê isso aí. Você entra numa comunidade, tem preto, tem branco, tem tudo. Tem muito mais mistura. Aqui você tem uma sociedade mais segregada mesmo. Nos Estados do Sul, você tinha, até a década de 60, efetiva leis de segregação, onde você, brancos e negros, não podiam, entrar no mesmo lugar do ônibus, no mesmo ônibus. Bebedouro de branco e bebedouro de negro era diferente. Escolas que não aceitavam negros. Isso existia nos Estados Unidos até a década de 60. Acabou na década de 60 com o movimento dos direitos civis capitaneado pelo Martin Luterkin. Mas a sociedade ainda manteve uma separação. Então, por exemplo, você entra nos bairros negros, eles não são bairros pobres, eles são bairros negros. A cultura é a cultura negra. Então, o hip hop, por exemplo, ele era um movimento negro. Não era um movimento pobre, ele era um movimento negro. Tanto que o Eminem, que era o outsider desse movimento, que foi integrado no movimento pelo Dr. Dre. É, ele recebeu uma espécie de autorização do tipo, pelo menos escuta. Depois você julga. porque ele era, ele é um fenômeno, né? Ele não tinha como debater, ele era bom mesmo. Ele é um fenômeno, né? Pra quem gosta de hip hop, você vê que o Eminem, com as palavras, ele era um monstro. E com um pensamento muito rápido, ele era muito inteligente. Então, o Dr. Dre meio que apadrinha ele. E o Dr. Dre rompe com um paradigma, que era esse paradigma de separação de... Pô, o que que esse branquelo, o que que esse cracker, que é a palavra pejorativa pra branquelo, o que que esse cracker tá fazendo aqui no meio da galera? Isso tudo são características sociais, eu tô contando aqui histórias de hip hop, happy, não sei o quê, são características sociais americanas. Então, aqui, quando você cria um movimento chamado Black Lives Matter, você tá falando de um fenômeno que a sociedade americana reconhece. Então, ele tem eco. Não tô dizendo que ele é válido, tá? Você tem... A gente pode falar aqui sobre as duas visões. Você tinha o Malcolm X que dizia que os negros deviam ser a raça separada, se vingar dos brancos e tomar o poder. E você tinha a visão do Martin Luther King que era de que ele teve um... I have a dream. Eu tenho um sonho onde a sua cor de pele não faça nenhuma diferença. Os Estados Unidos viveram pra realizar o sonho do Martin Luther King. em 2008, os Estados Unidos elegeram um presidente negro. 96% dos americanos diziam até 2008 que estavam dispostos a votar num presidente negro. Ou seja, o sonho do Martin Luther King foi realizado. Foi realizado. Ele não importava mais pra nada. De 2008 pra cá, principalmente em 2013, 2014, 2015, 2015 é quando surge o Black Lives Matter, você voltou a ter uma radicalização da questão da cor. Mas ela tem um eco social. Ela tem uma raiz histórica. No Brasil, o cara pinta na Avenida Paulista. Vidas pretas importam. Qual o eco social disso? Você pergunta aí na comunidade se o traficante branco morre menos que o traficante preto. Morre igual, pô. Não, eu acho... Isso é uma das coisas que mais me irritam porque, assim, é comum a pessoa fazer, o que você acha do Black Lives Matter? Eu acho que é um movimento que deveria continuar nos Estados Unidos porque aqui ele não faz sentido. Entendeu? Aqui as vidas, vidas importam. Entendeu? Aqui também, teoricamente, mas pelo menos você tem um lastro de você virar e falar assim... Isso, porque lá foi diferente. Foi diferente. Aqui eu... Tem camarada meu que falou pra mim, negão. O cara, mano, ele não é... Sei lá, eu não consigo... É que aqui é difícil pra mim eu olhar pra alguém e dizer esse cara é branco, esse cara não é, principalmente porque eu já vi um gringo. Tá ligado? Eu já conversei com um gringo, então quando eu vi um gringo, eu falei, mano, vocês não são brancos aqui no Brasil. É diferente, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, tem camarada meu que foi pros Estados Unidos que falou assim, negão, você acredita que eu fui num bairro? Olha isso, eu fui num bairro onde, tipo assim, eu entrei no restaurante, uma metade do restaurante tinha uma galera branca e tinha uma galera negra e a mulher dele é branca. Entendeu? E ele não é negro, pra mim ele não é negro, tá ligado? Mas sei lá, pra lá ele já é considerado negro, ele tá no meio do caminho. E ele falou assim, mano, você acredita que eu sou olhado esquisito pelos dois lados? Depois eu sentei no meio. E eu falei, mano, olha que país maluco, tipo aqui, cagariam pra ele, tá ligado? Era só mais um casal entrando. Entendeu? Então, essas coisas assim, me deixam triste, porque assim, a gente não consegue importar coisa boa, qual que é o problema do brasileiro em importar as coisas boas, mano? Parece que a gente só importa coisa ruim. Não, mas a gente importa, quase todas as liberdades que a gente tem no Brasil e tal, foram importadas daqui também. Quase todas foram. Os valores foram importados daqui. Então, um monte de coisa, cultura brasileira, Hollywood, a forma como o Brasil faz cinema ou começou a fazer, cultura, televisão, música, a Bossa Nova é uma fusão do samba com jazz, jazz americano, jazz importado dos Estados Unidos. O próprio movimento de hip hop de São Paulo, o funk, o funkão do Rio, o funkão do Rio é uma... nasceu do... Miami-Base daí. Trinere. É, a Miami-Base daí. Então, a gente importa coisas boas, mas é que aqui, ultimamente, a produção tem sido de coisas ruins. Então, por isso que eu falo. Coisa ruim está sobrando. tudo que vem daí. O que a gente exporta daqui é quando os filmes, quando os Estados Unidos faziam filmes bons, eles exportavam filmes bons. Quando os Estados Unidos fazem filmes ruins, exportam filmes ruins. As novelas da Globo eram muito boas. Elas tinham várias tramas boas, valores familiares bons, tramas históricas. A Globo fez grandes novelas históricas. A Manchete também fez grandes novelas históricas. Meu Irmão é Viciado em Chica da Silva. Isso é uma trama histórica que podia estar no Netflix hoje em dia. Se lacrasse mais, porque não lacrava... Sem lacrar, não vai. Exato. Ô, Paulo, você está com o curso. O que é o curso do Paulo Figueiredo? Você já encerrou ou ainda tem? Não, encerrei. Encerrei as inscrições. A gente abriu, tem 10 dias mais ou menos que a gente encerrou as inscrições. O curso, o curso mais ou menos, talvez um dia eu reabra... Então, o que as pessoas que não entraram perderam? O que vai rolar no seu curso? Perderam é o seguinte, o curso é a explicação do que está acontecendo com os Estados Unidos e a tese é que o Joe Biden, a eleição do Joe Biden, não é isso que vai causar o fim dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos, como nós conhecíamos, já acabou, por isso que se chama o fim da América, e o Joe Biden é uma consequência desse fim. Então, eu mostro a decadência das famílias, a decadência dos valores, dos princípios americanos, da religião nos Estados Unidos, a religião como pedra fundamental, os Estados Unidos são o que são pela religião cristã, a decadência da educação nos Estados Unidos, a decadência da mídia, a decadência da cultura de Hollywood, a decadência da economia, a decadência militar, e como é que a China hoje está em guerra com os Estados Unidos, mas as guerras são travadas de forma diferente do que elas eram travadas antigamente. falam muito sobre deep state, juristocracia, isso que a gente no Brasil está começando a ver agora, um bando de burocratas não eleitos, gente que nunca foi eleita, que determina tudo nas nossas vidas. Seja um técnico da Anvisa, até um juiz da vara de não sei aonde, até um ministro do STF. Até um biólogo pesquisador Até um biólogo pesquisador que vai no Roda Viva influencia a sociedade. Então, essa casta técnica, tecnocrata, não eleita, que tem um poder boçal na sociedade. O Dória, em São Paulo, criou uma junta do Covid, que tecnicamente decide quais são as diretrizes e que zona. Está na zona vermelha, na zona roxa, na zona amarela? Ela fala, mas vem cá, quem que votou nesses caras? Peraí, quem disse que eu quero que esse médico decida o que tem na viagem? Não, mas ele é médico, é cientista. Eu falo, e daí? Primeiro que a comunidade científica não sabe nada sobre esse vírus e finge que sabe. Por isso que eles mudam toda hora de opinião, erram, etc. Porque é uma coisa nova. Essa é a primeira coisa. Segundo é, quem disse que eu quero que só a comunidade médica apite nessa história? Quem disse que só, a preocupação é só médica? E o meu negócio? E os meus direitos? E os meus direitos? Eu não tenho, afinal, eu tenho direitos que são inalienáveis ou não? Eu tenho direitos inalienáveis ou não? Porque se são inalienáveis, olha a palavra, inalienáveis, aqueles que não podem ser alienados, alienados, a palavra alien, ela vem aquilo de fora. Então eles são inalienáveis e aqueles que não podem ser tirados. Inalienáveis nem por mim e nem pelo Estado. Então quais são esses direitos inalienáveis? Os pais fundadores americanos disseram, vida, dentre eles estão vida, liberdade e busca pela felicidade. Bom, então peraí. Então eu tenho direitos que são meus independente do governo. Por exemplo, se o governo passa uma lei amanhã dizendo que pode voltar à escravidão, pode? Não. 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 Essa lei é ilegal num nível moral, porque ela viola um direito inalienável. O Estado não tem o direito de decretar quais são esses direitos. Da mesma forma, o seu direito de ir e vir, que é a liberdade mais fundamental, ele também é inalienável. Então se ele é inalienável, não importa se o STF decidiu que lockdown é legal. Não interessa. O STF não tem o direito de opinar sobre esse assunto. Não, mas o STF é o guardião da... Eles é que decidem. Não, não, não. É. Não, não. Esses direitos, eles vêm de Deus. Eles são dados ao homem pelo seu criador. É o que o John Locke dizia. Então eu falo o seguinte. Ah, direitos... Outro dia estava o Pedro Dória. Você não sabe o que é o Pedro Dória? É o jornalista. É, o jornalista. É, ele estava dizendo assim... Ah, essa discussão é uma discussão que não é sobre socialismo, esquerda ou direita. Isso é uma discussão do século XIX. A gente está numa discussão do século XVII, sobre o iluminismo. Essas pessoas não entraram ainda na fase iluminista. Eu falo assim, iluminista tipo o John Locke, que dizia que as pessoas têm direitos inalienáveis, inclusive direito à liberdade. É esse iluminismo que você está... A esse iluminismo que você está se referindo? Ele nem sabe o que está falando que, coitado, é um animal. Mas o que eu estou dando é um exemplo... Já ouviu a música do Almir Guiné em que ele diz assim que quem tem o dom da palavra é o senhor da razão? É. E não interessa o que você está falando. Se você tiver a manha de falar, todo mundo vai bater palma. Mas nem falar bem ele fala. E uma coisa que eu acho que eu estou conseguindo de alguma forma provar com o trabalho que eu tenho procurado fazer, eu tenho me proposto a fazer, é o seguinte. É que esses caras são todos umas fraudes. No momento que esses caras são confrontados, eles não sabem o que fazer. É porque eles passaram anos sem serem confrontados. Aí, por que a Thaís Oama pede arrego? Por que todos os caras quando sentam para conversar comigo pede arrego? É porque eu sou muito bom? Não, não tem nada a ver com eu ser muito bom. É que esses caras são fraudes. Eles passaram anos dentro da caixa de ressonância deles. Então, tudo o que eles falavam, os colegas deles concordavam e batiam palma, etc, etc. Quando eles são confrontados com o contraditório, alguém corta a conexão, entendeu? E aí o cara, ele fica assim, eu não sei o que fazer, isso não está no script. Não sabia que alguém podia falar isso. Então, eu não sei como é que eu vou responder a isso. E aí abre uma tela azul e todos eles... Eles não foram preparados. Todos eles, até hoje, sentaram para... Eu ia deixar uma pergunta para o final, mas como você entrou nesse assunto, eu vou perguntar agora. A Tramontina está patrocinando o seu canal? Olha só, cara, você repara que o que as pessoas falam de corte Tramontina são sempre argumentos. Eu não faço... Eu vejo outras pessoas fazendo uma coisa que eu não faço. Eu não faço ataques pessoais. Eu não faço. Porque eu separo. Essa semana eu tive uma discussão com um cara que é no pânico, que viralizou e tal, teve um sucesso danado, com um cara que é meu brother. Ele é muito meu amigo. Eu fui para a Jovem Pan por causa do André Marinho. O André Marinho me levou para a Jovem Pan. E ele é muito meu amigo. Era meu amigo de quando ele era bolsonarista. E aí, pô, deixou de ser bolsonarista e estava corrompendo a amizade? Pois é. Isso é um lixo. Pessoa que reduz a relação humana dela a uma preferência política momentânea. Então, claro que não. Continuamos amigos. Mas a gente teve uma discussão de opinião. É que as pessoas se desacostumaram a ouvir verdadeiros debates. Por quê? Porque a esquerda dominou completamente a mídia durante muitos anos. Isso que eu faço não é nada diferente do... Não, é diferente porque é pior porque eu faço com menos qualidade. Mas do que o Paulo Francis fazia no Manhattan Connection, por exemplo. Entendeu? O Paulo Francis é o grande modelo. Quem me dera ter... O Paulo Francis era monstrão. O monstrão. Quem me dera ter um... 10% da inteligência e da sagacidade do Paulo Francis. Mas eu brinco que eu chamei o Caio Blinder para um debate e eu brinco que ele se tremeu de medo quando ele viu as iniciais PF, né? Que ele achou que fosse o Paulo Francis. Era Paulo Figueiredo, mas não deu sorte para ele durante muitos anos. Mas o que eu acho muito louco no seu jeito de debater, fora o fato de que você nunca ofende ou nunca... Você não perde a linha. É o que a gente chama que você não perde a linha. Entendeu? É o fato de que você só joga o... É como jogar xadrez, tá ligado? Você joga o óbvio para o cara. E é como você... O que você acabou de falar eu já disse aqui várias vezes. Em várias vezes a gente deu notícia aqui de algum embate seu e eu falei assim, mano, o pessoal não está acostumado com o Paulo Figueiredo ou com qualquer outro cara. Não estava acostumado com o Caio quando eu estava... Porque assim, por muito tempo eu também citei isso. Tá vendo como eu fico feliz de receber gente inteligente e o cara fala uma coisa que eu já tinha dito aqui? Por muito tempo o debate ficou naquela de eu falo, você escuta. Então eu sou o cara que estou aqui para falar... Tipo a Mônica Bergamo, tipo a Miriam Leitão, entendeu? São pessoas que são trazidas ali para... Ó, aquele outro também que saiu da Jovem Pan, esqueci o nome dele, sempre esqueci o nome dele ultimamente agora. Mas são pessoas que eram trazidas para... Ó, gente, a partir desse momento Miriam Leitão dará o seu parecer sobre a economia. E aí você escutava e tipo assim, caraca, a Miriam Leitão é a pica da economia. Mas não tinha uma outra pessoa ali, sei lá, economista para falar, não Miriam, eu acho que é assim. Tipo assim, pega o que você está olhando e vamos olhar de outro ângulo. Não, ela virou a pica da economia, da Globo, tá ligado? Então tipo, eu acho que isso durou por tanto tempo que quando trouxeram as pessoas que... Eu não sei se é certo falar um contraponto, mas sei lá, é uma conversa, cara, tipo, você conversaria de qualquer outro assunto, a única diferença é que você, no caso, está na política. E tipo assim, as pessoas... E nem é só política, nem é só política. Você pega, por exemplo, o assunto do lockdown, tá? Toda mídia diz que o lockdown funciona. Toda mídia diz. Unanimidade. É unanimidade. Unanimidade. Aí você fala assim, tá bom, mas e o estudo do Jornal Europeu de Medicina publicado em 5 de janeiro e o estudo publicado na Nature no dia 8 de março, 5 de março. E o caso da Flórida e do Texas comparado à Califórnia e Nova York. E o fato de que a Argentina e o Peru fizeram lockdowns mais severos e tiveram um número de mortes mais alto que o Brasil. Se você está num debate, você tem que estar pronto para responder. uma dessas, isso não é uma agressividade. Você virar para a pessoa e falar assim, e aí? E esses casos? E o fato do diretor da Organização Mundial de Saúde, Peter Navarro, ter dito desde outubro que as políticas de lockdown, o único efeito delas são gerar mais e mais pobreza. E o fato de que o número de suicídios disparou? E o fato de que o número de agressões domésticas disparou? E o fato de que o número de pessoas que não estão fazendo exames de medicina preventiva por causa do Covid disparou. E com isso a mortalidade por câncer e outras doenças que poderiam ser evitadas disparou. Se você está no debate, você tem que estar pronto para rebater esses argumentos. Isso não é um ataque. Isso não é um ataque. As pessoas interpretam errado. Ah, você ataca as pessoas. Eu falo, isso não é um ataque. Eu estou expondo os fatos e eu estou te dando a oportunidade de você virar e falar. Não. Olha, o estudo que publicaram pela Nature é um estudo ecológico, não é um estudo randomizado, controlado, não sei o que, a gente pode debater. Nunca aconteceu isso. Sempre acontece é que o cara fica da tela azul. Quando eu fiz essas perguntas, por exemplo, para a Secretaria de Saúde de São Paulo, para a Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, o que ela tem que fazer? Ela não sabe argumentar isso. Olha, eu soube que ela trabalhou na McKinsey, eu tive uma passagem de aprendizado de treinamento na McKinsey. Aqui são as melhores consultorias do mundo. Ela deveria ser uma pessoa extremamente preparada. Quando ela foi confrontada com isso, e aí você pergunta para ela, mas vem cá, você está propondo que as pessoas façam sacrifício, mas e o teu salário? Vai cair na conta ou você vai fazer sacrifício? Que é a primeira coisa que você pergunta para uma pessoa. Exato. Primeira coisa. Primeira coisa. Você vira e fala assim, olha só, pessoal, todo mundo aqui tem que fazer um sacrifício, tá? Tá, e você? Não, não, eu não. Não, eu não. porque eu estou aqui, né? basicamente eu não. Aí você é o sensacionalista. Como é que é que o governador falou outro dia, ou você está fazendo... Ele falou um nome esquisito lá. Negacionismo, né? Eles usam negacionismo. Aqui o pessoal fala que eu sou o negão sionista. Negão sionista. O pessoal de esquerda. Aí o que a pessoa tem como reagir? Em vez de reagir com argumentos, ela vem e fala assim, tá vendo? Você, as vidas... A pessoa responde com chavões. Toda vez que alguém respondesse, é uma dica para todo mundo que está assistindo isso, toda vez que alguém te respondeu um argumento usando uma frase pronta, é sinal de que ela não tem o argumento. Então, quando a pessoa começa a fazer chavões, você não se importa com as vidas, outra coisa que as pessoas fazem, ela sinaliza uma virtude para si mesmo. eu me importo com as pessoas. Eu falo assim, importa com as pessoas, mas não vai doar o seu salário para o cara que está fechando o comércio, não? Então, você talvez não se importe tanto assim, né? Você não se importa, mas nem tanto. É, mas nem tanto, né? A outra coisa que a pessoa faz é apelar para argumentos emocionais. A minha avó, a minha tia está na fila de um hospital particular. Se eu estivesse num debate de verdade, porque na rádio, quando você está apresentando jornal, muita gente fala, pô, Paulo, mas te cortaram. Eu falo assim, eu não devia nem estar fazendo o que eu fiz ali, porque jornal, ele é mais amarrado do que os programas de debate. Mas a pergunta normal é, que hospital? Porque normalmente são mentiras essas coisas. Fala o nome do hospital, por favor. Aí a pessoa, isso é uma tática de interrogação do FBI, o FBI que faz essas perguntas, onde a pessoa tem que, é uma coisa muito específica que a pessoa tem que saber. Se a pessoa está mentindo, ela não vai saber responder. e vai se complicar toda para responder uma coisa que se fosse minha tia que estivesse no hospital, eu ia falar assim, não, está ali no Miguel Couto, não sei, porque eu sei. E vai responder rápido. Vai responder rápido, mas quando a pessoa se enrola para responder detalhes, o FBI que ensina isso em tática de interrogação, é porque ela está mentindo. Pode ser que ela estivesse mentindo, aí você testa, você dá uma testadinha. Se ela responder, você vai, bom, pelo menos tem uma tia, porque mais provável do que improvável que nem tenha essa tia. nem tenha. Nem existe uma tia. Nem existe uma tia. Mas ela precisa sinalizar ali a virtude no momento, etc, etc. Então muita gente fica assim, Paulo, você precisa lançar um curso de debate. Eu falo assim, eu acho até que eu deveria mesmo para as pessoas debaterem, mas uma dica muito boa é coloque os seus argumentos e exponha a verdade. uma coisa que eu nunca faço é defender uma tese que eu não acredite ou falar sobre algo que eu não conheço. Porque quando você fala sobre algo que você não conhece, você expõe uma vulnerabilidade. Então assim, se você está debatendo sobre algo que você não tem certeza, mude de opinião e faça uma pergunta, em vez de uma pergunta retórica e não uma afirmação. E se você constrói um argumento na forma de pergunta e você tiver errado, você se colocou na posição honesta de quem está buscando a realidade. Ao contrário de quando você faz uma afirmação, você está categoricamente, às vezes, expondo uma coisa que pode não ser verdade e aí você se expõe num contra-argumento para tomar uma... E é isso que acontece. É normalmente nisso que eu pego os caras. Eu queria pedir um favor para você que a próxima vez que você entrevistasse alguém do governo, obviamente, da área de saúde... Amanhã provavelmente vai entrevistar na rua. Eu quero que você pergunte o seguinte, que provavelmente ele vai falar assim, vai falar que o lockdown é firmeza por causa que os leitos estão cheios, porque essa é a conversa que a gente ouve desde o começo. Desde assim, do primeiro dia, acabou o carnaval, 15 dias depois vamos começar com fecha e tal, por causa dos leitos, precisamos de leitos, de UTI. Eu quero que você faça a seguinte pergunta, porque é a pergunta que eu faço justamente desde o começo. Tem vídeo meu lá no começo da pandemia perguntando isso. Em que momento da história do Brasil os hospitais tiveram leitos sobrando? Porque eu sou um cara que quebrei o joelho andando de skate lá em São Bernardo e eu fui levado para um hospital que não tinha maca. Não é que ele não tinha leitos, é sempre bom, eu sempre deixo isso muito claro. Não é que o hospital não tinha leito, o hospital não tinha maca. Eu fiquei no corredor com a maca do SAMU, entendeu? Que teve que ficar lá parado, esperando até o momento que os caras descolassem uma maca para mim, porque senão, teve uma hora até que o cara perguntou se eu conseguiria ficar na cadeira de rodas e eu falei, tá doido? Eu estava com o joelho ainda preso por aquelas espumas que os bombeiros usam. Então, tipo assim, em que momento da história do Brasil o SUS funcionou redondinho? Porque eu sou um cara que já esperou seis horas para ser atendido para tomar uma bezetacil, porque eu sempre falo que a bezetacil é a punição por você ter insistido, entendeu? Eu sou o cara que adorou quando criaram aqueles hospitais, que agora aqui no Brasil tem uns hospitais em que você vai, paga 70 pau e é atendido, entendeu? Nossa, eu achei lindo aquilo, porque eu ficar seis, quatro, cinco horas numa sala de espera, eu estou perdendo dinheiro, então para mim é mais lucro eu pagar os 70 contos. Eu queria muito que você perguntasse isso, porque assim, eu acho o pior argumento de você fechar, sei lá, eu acho que podiam se inventar novos argumentos do que justamente esse. A vida inteira você ouviu falar de gente que foi para o hospital, não pôde ser atendido porque estava lotado e teve que migrar para outro que teve que migrar para outro e você não tinha pandemia nenhuma. Então, eu sei que é uma pergunta longa e tal, mas eu sei que você vai dar um jeito de compactar essa pergunta. Não, dá para fazê-la de forma mais curta. E uma pergunta que eu já fiz, que o pessoal está fazendo aqui no chat, é perguntar assim, e por que fecharam os hospitais de campanha? Exato, essa é outra. Eu fiz, eu fiz essa pergunta para o governador governador de Alagoas, governador de Alagoas, na semana passada. E aí ele falou assim, não, veja bem, os hospitais ficaram vazios entre uma onda e outra. E aí a gente achou que tinha acabado a pandemia e aí não faz sentido você ficar com todos aqueles custos e tudo mais durante todos aqueles meses. E aí a gente desativou, você tem que concordar comigo que não valia a pena ficar com todos esses meses parados. Eu falo assim, não, eu não tive oportunidade. O problema do Jornal da Manhã, eu gosto de fazer o Jornal da Manhã, não é o programa que eu mais gosto de fazer na Jovem Pan, não. Mas é um jornal que tem muita audiência, muito importante. E eu te ouço todo dia. Todo mundo em São Paulo ouve. Eu te ouço. Eu agradeço a audiência, todo mundo ouve. E o editor é ótimo, se chama Tibor, é um ótimo editor, indo muito bem com ele. Ele me dá a liberdade, mas o formato do jornal é um formato apertado. Então eu não posso, eu estou ali com quatro entrevistadores e estou na posição de entrevistador, eu não posso ficar replicando o cara, treplicando. Então eu não tenho réplica e tréplica. Minha tréplica, minha réplica para esse caso seria assim. Na verdade, minha tréplica seria então você cometeu um erro. Você concorda que foi um erro encerrar os hospitais de campanha? Porque há de convir. Você planejou errado, vocês acharam que não valia a pena porque iam gastar muito dinheiro e quem está pagando a conta agora por esse erro de vocês, você está justificando o seu erro. Tá bom. Isso aí é uma outra discussão, mas que foi um erro que não dá para discordar. Porque no fundo é isso, o que está acontecendo era lockdown, objetivo, achatar a curva, não sabemos se funcionava, mas beleza, era uma tentativa de 15, 30 dias. Dá tempo das pessoas mobilizarem em 30 dias, nenhum comércio quebra em 30 dias, até quebra, mas assim, menos comércios quebram em 30 dias, você tem um pouco mais de margem de manobra. 40 dias, começou a ser duro. Mas enquanto isso, comprava, comprava material de equipamento, proteção, leito, hospital de campanha, dessa vez não fizeram os hospitais de campanha, gastaram todo o dinheiro que o governo federal deu, que dinheiro na mão... E não foi pouco? Não foi pouco, dinheiro na mão de governador é vendaval, né? Vendaval. Então, cara, muito ruim, a população e o que eu acho que vai acontecer, negão? Assim, esse ano foi um ano que a população ficou muito em casa, ficou muito quieta por causa da pandemia. A população não foi para a rua e tal, quase. A gente começou a ver que as pessoas estão perdendo medo de ir à rua no final de semana. Agora, a imprensa fingiu que não viu, mas teve manifestação no Brasil inteiro. E algumas manifestações já começando a ter um certo tamanho. Pô, por uma pandemia... A de São Paulo foi enorme. É, o negócio de São Paulo foi sério. No Rio já começou a ter uma manifestação ali que você já... Eu participei de todas as manifestações praticamente do impeachment da Dilma. Eu cheguei a ir ao Brasil para ir à manifestação. Não estou vendo ainda aquele tamanho, mas já estou começando a ver manifestação séria. Eu acho que o grande problema é que a água tem que ir batendo na bunda, que é uma coisa que eu bato desde o começo. Tipo assim, tem o cara que ganha até dois contos, o de três contos já não se importa, quando bate no de três contos, o de cinco não se importa e assim vai subindo. Eu até comentei que há uns tempos atrás começou a bater na galera de cinquenta. Entendeu? Começou a bater na galera de cinquenta, aí a galera acordou, entendeu? E é esse que é o grande problema, porque quando bate na bunda do cara de cinquenta, de dois mil morreu afogado. Entendeu? Exato. Ele está ali numa prancha se segurando. Esse é que é o grande problema da coisa. Ô Paulo, deixa eu te falar aqui como você sabe... Oi? Só para concluir nesse assunto, é que eu acho que a água já está batendo na bunda de quase todo mundo. Vai bater mais ainda, porque as consequências dessas lockdowns mais severas que estão fazendo agora virão. E te digo mais, a população, na minha opinião, vai se revoltar e vai ficar... Gente, o que é impressionante e me leva ao título, eu não sei se é isso que você vai falar, mas me leva ao caso do Felipe Neto, o que é impressionante é como esses caras todos são frouxos. Ah, nossa! Bota frouxo nisso. É tudo muito frouxo. Então, assim, qualquer apertadinha madura no Dória, ele espirra. Qualquer apertadinha madura no STF, eles espirram. o povo nas ruas tem um poder no Brasil, porque tem lugar que o povo vai pras ruas e o cara, meu irmão, vai pras ruas com o Putin pra ver o que acontece. Ele vai sentar o chumbo em você e tá cagando. O Putin não tá nem aí pro povo russo nas ruas. Ele dorme com o barulho do pessoal marchando nas ruas, ele não tá nem aí. Agora, esses caras não aguentam três minutos de tensão. não sei se você vai entrar na ação do Felipe Neto agora, mas depois a gente pode voltar, se for o caso. Não, eu já falei dele. Cara, mas o Felipe Neto, o que me impressionou, eu não vi você falando dele, mas o que me impressionou de tudo no caso do Felipe Neto, tem muita coisa interessante no caso, mas o que me impressionou foi que ele recebeu uma intimação pra depor e tava chorando, de lágrima nos olhos. Eu falei, meu Deus do céu. Me peidou na latinha, que é o que a gente brinca aqui. Me peidou na latinha. Tinha um funk no Rio de Janeiro, um proibidão, que era assim, peida agora para não peidar na hora. O arrego acabou e os homens tão lá fora. Irmão, uma intimação pra depor, o cara ficou com água nos olhos. Foi. Imagina... Pedindo ajuda até pro Lula. O Lula não é Nutella igual esses caras, é muito leite de soja. é muito leite de soja. Porque, você imagina, compara um caso desse com o caso do Alan dos Santos, que teve com a mulher grávida, uma busca e apreensão com um monte de gente da Polícia Federal entrando armado na casa dele. Eustáquio, que foi preso. Com o Oswaldo Eustáquio, que foi preso. Com o Daniel Silveira. Cara, bicho bruto, velho. Pô, PM do Rio não é moleza não, cara. Ainda mais que, pô, o cara é bombadão e tal. O cara é... O Polícia Federal na casa dele é 11 horas da noite. Então, assim, se um moleque desse, menino, menino da minha idade, quase, um menino desse, ficou com lágrima nos olhos, achei muito engraçado, cara, eu não consegui. Eu ri pra cacete vendo o vídeo dele, porque é uma situação... Eu esperava mais, sério mesmo, eu esperava um pouco mais de macheza dele. Não, pô, o mínimo, porque não dava pra ser menos mache. Eu esperava um vídeo com uns gritos, eu esperava isso, agora aquele vídeo chorando, quase chorando, não chegou a chorar, mas tipo, mano... Não, lágrima nos olhos. Chegou a chorar? Chegou a chorar. Lágrima nos olhos, lágrima nos olhos. Não sei se a gota caiu, mas o olho tá... tá brilhando. Velho, é uma coisa muito ridícula, com a voz. Mariano. Um genocida. Eu falo, velho, o que é isso, cara? Uma intimação pra depor. É, só pra você ir lá, mano. Só pra você ir lá. Olha, eu até tenho que... Eu tava dando uma olhada no caso, parece que tem ilegalidade, a polícia civil não podia estar agindo. Nesse caso, tinha que ter pedido progador da AGU, sei lá o quê, quem tinha que estar agindo talvez fosse a polícia federal, um processo, tinha que ser um processo de calúnia, não de segurança nacional. Tem um monte de questões de legalidade, que é uma burria, porque é... É assim, esses caras não percebem que quando a legalidade ela vai embora, que é o caso do Daniel Silveira, do Alan dos Santos, o que é isso, os fake news. Quando ela vai embora, ela vai embora pra todo mundo. Não fica achando que, ah, legal, os caras estão indo atrás dos caras do Bolsonaro. Então, pô, não tem... Pô, quem disse, que legalidade? Não adianta. Tem até um tweet dele falando assim, imagina se o criminoso na hora de cometer o crime... a gente leu esse tweet. É, então... Puta, mano. Só que, meu irmão, o chicote muda de mão, né? Exatamente. O chicote muda de mão. O pau que dá em Chico bate em Francisco. Uma hora, quando a ilegalidade ela vai embora, vai embora pra todo mundo. E aí, o meu ponto nessa história toda pra fazer o fechamento é só o seguinte, esses caras são tudo muito frouxos. O Calcinha Apertada, o Felipe Neto, esses caras não aguentam, pô, eles não foram nem zoados no colégio o suficiente. Aliás, esse é o problema. Esse é o famoso apanho de pantufa. Esse é o famoso apanho de pantufa, mano. Ah, pô, é de pantufa, exato. E falta testosterona, né? Tem um fenômeno da sociedade moderna que é a queda da testosterona das pessoas. Eu falo assim, isso tem solução, cara. Pô, uma injeçãozinha semanal vai resolver a tua vida, cara. Tu vai falar mais grosso, vai ter, pô, mais autoconfiança, talvez aí tome umas atitudes mais de homem. você vai ter um pouco mais de masculinidade tóxica. É, mas você vai ser um macho tóxico. Vai ser um macho tóxico. Mas, cara, o meu ponto da história é o seguinte, quando o povo apertar, e eu acho que o povo vai apertar, esses caras espirram tudo. Tudo. E eu não tô falando de dar golpe, eu sou, pelo contrário, eu sou o cara que tava aqui no início do vídeo defendendo a democracia. E democracia, pra mim, é o povo nas ruas. Exatamente. Eu vou falar, eu não fui esse final de semana, eu até fiz um vídeo explicando pro pessoal, porque, tipo assim, eu já tava quase que farto, tá ligado? Porque eu sou um cara que tô batendo nisso daí desde o começo, mano. Entendeu? Tipo, eu tinha o ferro velho, eu acabei entrando de cabeça no YouTube, porque, no começo da pandemia, a gente teve essa coisa de ter muito material, porque as pessoas ficaram malucas e começaram a comprar que nem doidas, e consumir que nem doidas, porque se é uma coisa sobrevivencialista, onde você compra muito e guarda, mas não, era uma coisa de comprar muito e comer muito e, tipo, enlouqueceram as pessoas. Então, a gente teve muito material, mas não tinha pra quem vender, que foram os primeiros a fechar, foi o pessoal da sucata. Entendeu? Então, isso me fez cair de cabeça no YouTube, mas, mesmo assim, e eu percebi que com a comunicação a gente tava ganhando melhor no YouTube, ou seja, eu deveria ser um cara que defende, você, Paulo, podia ser um cara que defende o lockdown. Claro. Porque, querendo ou não, então, entendeu? Querendo ou não, as pessoas em casa... Se eu te disser que o meu ramo de negócio aqui nos Estados Unidos, o lockdown, eu nunca digo qual é o meu ramo, mas eu posso dizer o seguinte, o meu ramo de negócio, no Brasil foi um desastre, porque no Brasil é público que eu trabalho com hotelaria, então hotelaria, eu sou de hotel no Brasil, hotelaria foi um cataclisma, mas a minha principal fonte de receita é aqui nos Estados Unidos, e aqui, pro meu negócio, foi um espetáculo. E pro meu negócio, como jornalista... Também. Porque eu fazia live diária pra 5 mil pessoas, e eu batia todo dia, Paulo. Porque assim, Paulo, eu moro na cidade de Tiradentes, irmão, eu sei o que é pegar um trem e ver o cara vendendo amendoim, entendeu? Eu sei o que é ver um cara vendendo água, eu sei o que é chegar e ver uma tiazinha, entendeu? Eu conheço, eu conheço de perto, tipo, diferente de outros youtubers que dizem, olha, os trens estão cheios. Não, eu sou o cara que faz vídeo dentro do trem, tá ligado? Eu sou o cara que faz o vídeo da... da aglomeração diária dentro do trem. Então, tipo assim, então eu fiquei meio que puto, então eu acabei não indo nessa manifestação, mas é tipo assim, se o povo começa a ir de novo, porque não pode ser só uma. Não, eu acho que foi só o começo. Tem que ser várias, tem que ser várias. O que eu achei mais legal nessa é que, tipo assim, não teve MBL, não teve nada escrito movimento antes, não teve carro de som de fulano que patrocinou do... vem pra não ser aonde, entendeu? Isso é que eu achei louco, que foi uma coisa instantânea do povo. Foi um... Tudo bem. Demorou pro povo se tocar? Demorou, porque eu tava na manifestação do ano passado, onde a gente já tava pedindo menos restrição e tinha meia dúzia de gato pingado e o Dória mandando a polícia apreender o caminhão de som. Eu tava lá. Entendeu? Eu tava lá em cima desse caminhão. Você tinha, Negão, menos... Você tinha menos informações sobre o vírus propriamente dito. E de fato, de fato, você fazer aglomerações, no caso de qualquer vírus, normalmente não é uma boa ideia. Então, eu acho que a rebordosa dessas manifestações elas vêm pra depois. Eu acho que muita gente ainda tá... Pô, peraí. Conforme você for tendo as pessoas vacinadas com a sensação de que estão imunes, conforme você for tendo... E as consequências elas vão ser de longo prazo. Então, conforme você for tendo as pessoas mais e mais e mais insatisfeitas e aí você precisa ter... Eu sempre falo assim, você precisa ter um factóide. Você precisa ter um fato que seja o fato da semana pra levar as pessoas às ruas. Quando você começar a ter essas coisas, uma hora vai aparecer. A gente nunca sabe o que que é. O que bombou, por exemplo, as manifestações do impeachment da Dilma eram os eventos da Lava Jato. Então, por exemplo, o Moro, quando divulgou ilegalmente os áudios do Lula, a Dilma mostrando que ia agir pra inventar um jeito de evitar o Lula de ser preso, aquilo é o factóide. As pessoas não estão protestando por causa daquilo. Aquilo é o factóide. Aquilo é o que tira a pessoa de casa de vez. Mas o protesto dela vai muito além disso. E a outra coisa que os protestos precisam ter é um objeto. É um objeto claro. Um objetivo claro. E eu acho que a gente ainda não tem um objetivo claro. Tá tendo uma revolta bastante focada no STF agora. Você vê essa questão do abaixo-assinado do impeachment do Alexandre Moraes. Eu nem sei com quanto está. Já passou de um milhão. Não, eu olhei hoje de manhã quando eu olhei já estava com 2,100. Sério? Eu vi um tweet dizendo que passou de um milhão e já está com 2,100. Não, já deve estar com quase 3 se não tiver com mais. Então, você vê que é bastante gente. Entendeu? Então, talvez o STF seja o foco do motivador da manifestação. Entendeu? Talvez. Não sei. A gente nunca sabe. Ô Paulo, antes da gente entrar aqui na rodada aqui que eu queria pedir para você responder alguns superchats da galera que dá um apoio aqui para o Negão, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Quem é o melhor amigo do Lula? O Moro ou o STF? Assim, baseado no que a gente anda vendo outro dia de uns tempos para cá até no próprio silêncio do Moro e quando ele resolveu falar era melhor ter continuado calado. Então, tipo assim, quem está ajudando mais o Lula? O Moro ou o STF? É uma pergunta mais complicada do que ela parece. Porque é o seguinte, no curto prazo quem está ajudando o Moro é o STF. Mas quem ajudou o STF a ajudar o Moro a ajudar o Lula, perdão, vamos reformular. Quem está ajudando o Lula agora é o STF. Certo. Mas quem ajudou o STF a ajudar o Lula foi o Moro. E eu vou te explicar por quê. Vou tentar ser bastante sucinto. Eu sou da opinião, uma coisa que eu aprendi na vida, que tudo que você faz mal feito, você sofre as consequências depois. As pessoas chamam isso de mentira, tem perna curta. O cristão usa o exemplo de Jesus Cristo que fala da casa feita na rocha e a casa feita na areia que quando a casa feita na rocha vem o vendaval e a casa não cai e a casa feita na areia cai. Mas a sabedoria popular ela já meio que engloba isso. Então assim, eu aprendi na minha vida que toda vez que eu quiser fazer alguma coisa bem feita, ela tem que ser baseada na verdade, nas coisas feitas da forma correta. Isso vale até para o teu casamento. Você tem um casamento que você vai lá, fica pulando a cerca, conta mentira para a tua mulher, dá errado. amizade, você tem uma amizade que você vai lá e fala mal do teu amigo pelas costas, não sei o que, cedo ou tarde a conta chega. O teu trabalho, você faz o teu trabalho. Você embroma teu chefe, você vai embromar teu chefe um pouquinho agora, mas daqui a pouco as consequências vêm. Eu acho que a vida, isso é uma verdade transcendental, arquétipica da palavra bonita, arquétipica da vida. isso vale também para o sistema judiciário. Eu acho, eu acho não, as evidências hoje são inegáveis de que o Sérgio Moro condenou o Lula de forma ilegítima. Ah, ilegítima porque não tinha prova? Não, tinha prova. Mas ter provas não basta para você condenar alguém, você também precisa respeitar o que se chama de devido processo legal. E o devido processo legal tem uma coisa que é fundamental, que é o juízo imparcial. Tá? Todo mundo quer ser julgado por um juiz imparcial. O que é isso? O juiz imparcial, ou seja, que ele não tem parte. Ele não é nem amigo dos acusadores, nem amigo do teu advogado. Ele é um cara de fora. No momento onde você começa a ter um juiz que age junto dos promotores, no caso procuradores, você perdeu o juízo imparcial. E o que mostra, sem sombra de dúvida, ah, é normal, os diálogos eram normais. Normal é uma obra. Normal porque não é teu filho sendo julgado. E aí você tem que, para você estar numa república, o julgamento que você quer para o seu filho é o mesmo julgamento que você quer para o seu inimigo. Então eu falo assim, não dá para achar normal, aqui nos Estados Unidos isso nem teria discussão. O julgamento do Lula já teria sido anulado num primeiro momento. O meu ponto nessa história é o seguinte, a Lava Jato é um amontoado de ilegalidades. Oh, Paulo, é? Você está falando mal da Lava Jato? Estou. A Lava Jato é um amontoado de ilegalidades feito para a gente se vingar dos políticos. Frente Justiça. Eu sempre falo aqui, acho que eu falei da última vez que eu vim aqui, mas eu sempre uso o exemplo dos filmes do Batman do Christopher Nolan. Tem um no primeiro Batman, Batman Begins, não sei como é que chama em português, mas o primeiro Batman dessa última... Aqui ficou Begins mesmo. Begins, então Batman Begins. O Batman Begins tem uma hora que o Bruce Wayne, ele é o herói do filme, repara como os filmes do Nolan tem uma sofisticação. Ele é o herói do filme. E aí ele vai matar o cara que matou os pais dele. E aí a namorada dele, a Rachel, que é uma promotora, olha como o Nolan é um gênio. Ela vira e fala assim, Bruce, isso que você quer é vingança. Aí ele fala, não, é justiça. Ela, não, isso é vingança. Justiça é uma coisa transcendental, ela fala de equilíbrio, é uma coisa que transcende esse mundo. Vingança é uma coisa que só existe para você se sentir bem. É o diálogo do filme. Então eu falo, a Lava Jato é um processo de vingança de um sentimento legítimo da sociedade contra os seus políticos. A gente queria se vingar desses ladrões. E a gente teve esse sentimento. Teve? Claro que teve. A gente teve. Tanto que as pessoas falavam assim, ah, meu irmão, tá bom, não é pela lei, mas que se dane, se não for pela lei, no Brasil, o que é pela lei? Então não tem jeito. Se for pela lei, não tem jeito. Se for pela lei, esses vagabundos ficam soltos para sempre. Era isso que eu ouvia das pessoas. Eu falava, mas isso é ilegal. Isso que o Moro tá fazendo é ilegal. Várias ilegalidades. Isso que o Dallagnol tá fazendo é ilegal. O Moro não tinha que estar julgando o Lula de fato. Não tinha. Isso foi dito já na época. As pessoas falavam assim, não, mas não interessa, é o único jeito. Se sair da mão do Moro, vai cair na... É o único que tem culhão. Eu ouvi muito essa. É o único que tem culhão. Eu propaguei essa. Eu não só ouvi, eu propaguei. Claro, normal. Eu falava assim, outra coisa. Quando o Moro divulgou os áudios do Lula, absolutamente ilegal. Absolutamente, indiscutivelmente ilegal. Flagrantemente ilegal. Não, mas se não fosse isso, a Dilma tinha nomeado o Lula ministro. Foi. E aí o Lula... Aí eu falo assim, entendi. Então a gente tá optando por passar por cima da lei pra nos vingarmos, não é justiça, pra nos vingarmos dos políticos. Isso é a casa construída na areia. Então, respondendo a sua pergunta, como o Moro conscientemente construiu a Lava Jato em cima da areia, ele ajudou o STF a ter verniz de legalidade pra anular a Lava Jato. E com isso, vão jogar fora o bebê e a água e a placenta junto. Entendeu? Nossa. Vamos jogar fora o bebê junto. É louco isso, mano. E é uma coisa que a gente quase que lutou por isso. Porque no fundo, no fundo, todo mundo sabia que tinha umas coisas erradas, mano. No fundo, eu lembro quando foi divulgado os áudios, eu lembro de estar explicando isso pra minha mãe, entendeu? E aí minha mãe fala assim, mas tipo, e esses áudios dele? Eu falei, mãe, não vou mentir pra senhora. O Moro não podia ter jogado esses áudios, mas que se foda, mano. Eu quero ver esse maluco preso, mano. Que se dane. Você repara que a trilogia do Nolan, ela é toda sobre isso, do Batman, porque ela faz o seguinte, no Cavaleiro das Trevas, o que acontece é o seguinte, eles constroem, quem está assistindo a live, se lembrar do vídeo, toda a luta é feita como, nós vamos construir em cima da mentira de que o Harvey Dent na verdade era um herói e o Batman era um vilão, a gente vai construir toda essa lei Dent e etc, etc, e aí a sociedade tem um verniz de paz, olha como Nolan é genial, a sociedade tem um verniz de paz, e aí isso tudo colapsa completamente no Dark Knight Rises, que eu não sei como é que se chama em português, mas é o último filme da trilogia, também Dark Knight, onde você vê, hã? Também Dark Knight, não, mas é porque tem o Dark Knight, que é o segundo, que é o com Coringa, e o Dark Knight Rises, que é o 3, que é o com Bane, é o terceiro filme da trilogia, se eu não me engano ele aparece como Dark Knight, só que 3, eu acho, ele não teve uma tradução, beleza, o Dark Knight 3, o Cavaleiro das Trevas 3, não sei qual é a expressão, ah não, o Cavaleiro das Trevas ressurge, lembrei, então o Cavaleiro das Trevas ressurge, o Cavaleiro das Trevas ressurge, o mal, ele brota do esgoto, o Bane está nas profundezas, então, olha, metáfora para a nossa sociedade, melhor do que essa, diante de uma coisa feita na gambiarra, um verniz de pacificação, o que acontece, isso é uma coisa arquétipa, isso é uma repetição de várias histórias que acontecem em todos os lugares, das profundezas o mal ressurge, porque é como se você tampasse uma água fervendo, uma água podre fervendo com uma panela, uma hora aquilo explode, e vem de baixo. Está vendo o que eu falei no começo, que eu gostava de conversar com gente inteligente, porque eu vou sugando, amanhã eu já tenho aqui, amanhã eu tenho um repertório monstro aqui, mano, eu vou sugando aqui, eu vou ler alguns supercharts aqui. O meu repertório não é tão grande, minhas metáforas são simples, minhas metáforas são sempre dos filmes do Christopher Nolan, principalmente da trilogia do Batman, do Rock, e Star Wars. Então você já está usando três exemplos maravilhosos. Ou então história em quadrinhos, alguma outra coisa de história em quadrinhos, de vez em quando eu puxo o Vingadores também. Vamos lá, Gilson Terada mandou aqui, Paula, Oi, amor. Só avisa o pessoal que eu coloquei o link do Paulo no primeiro comentário, para quem não segue ele, já seguir lá o canal dele. Isso, pode crer, para quem aqui, eu tenho certeza que todo mundo já segue, mas vai que tem alguém, a galera de esquerda, eu não sei se segue, mas deveria seguir, Paulo Figueiredo. Vai lá para me xingar, pô. Entendeu? Deveria seguir Paulo Figueiredo, o link está no primeiro comentário, entendeu? E está no comentário fixado também. Então, a galera de direita, eu tenho certeza que já segue você, mas eu tenho uma porcentagem ali de 15% ali, que a galera que não se sente representada nos canais de esquerda, que não vê caras como eu, entendeu? Tipo, que fala que nem homem. Entendeu? Então eles vêm para cá, mesmo que for para ficar brigando com o pessoal nos comentários. Então segue lá o Paulo Figueiredo lá, que ele vai gostar de ouvir os comentários de vocês também. Vamos lá, eu tenho aqui o Gilson Terada aqui, valeu, Gilson. Paulo, as eleições do ano que vem, teremos a maioria? O que você acha? Simples para mim, eleições do ano que vem. O Bolsonaro tem um patamar aí de mais ou menos 35%, pode variar um pouquinho para baixo, pode variar um pouquinho para cima. Difícil ele perder esse patamar que já é dele. Esse patamar é e será dele, é meio hashtag fechado com o Bolsonaro, é uma coisa que eu nem apoio, não sejam fechado com ninguém, sejam fechado com Jesus. Se o Bolsonaro ficar ruim, não sejam fechados com ele. Mas se ele for a melhor opção, também estejam abertos ao Bolsonaro. E não seja nem fechado com o Bolsonaro, nem fechado ao Bolsonaro. Mas tem um patamar aí de 35%. Você tem um outro percentual, que eu não sei qual é, eu calculo em mais ou menos uns 30%, que são meio soltos. num centro, centro-esquerda, uma galera liberal ali, você tem um grupo de 30%. Aí você somou já 65%, mais ou menos, grosso modo. Faltam 25%. Esses 25%, para mim, se o Lula for candidato, são dele. Aí, então, você vai ter 20%, 25% do Lula, ou de um candidato de esquerda que consiga unir essas pessoas. Eu acho que, especificamente, o Lula é mais fácil ter esses 25%. O Bolsonaro com os 35%. Resta saber se esse meio, como é que ele vai se distribuir. Eu acho que o Bolsonaro fizer reformas e privatizações, ele conquista um pedaço grande desse pessoal. E aí o Bolsonaro pode pensar em se reeleger no primeiro turno. Uau! É. Pode pensar em se reeleger no primeiro turno. Se o Bolsonaro consegue fazer privatizações, reformas, e a economia está minimamente em ordem no ano que vem, eu acho que o Bolsonaro pode se reeleger no primeiro turno. Se ele continuar com esse governo medíocre, que até agora o governo do Bolsonaro está medíocre. Ah, Paulo, mas você não... Eu falo medíocre não significa ruim, não. Medíocre é que está mediano. Nem vai, nem vem. Nem vai, nem vem. Primeiro ano foi um ano de muita briga e aprovação da reforma da Previdência. Muita confusão, muito bate-boca de Twitter, muito presidente não fazendo articulação, não sabendo como é que se lidar com o Congresso. E o segundo ano foi pandemia. Agora a gente está no terceiro ano. Esse é o ano de apresentar alguma coisa. O ano que vem é o ano de eleição. Então esse é o ano. Ou o governo faz, um governo, aprovou agora uma PEC emergencial, não muda nada na vida das pessoas quase. Tem um auxílio emergencial que acaba daqui a pouco. Então, tem uns gatilhos de equilíbrio fiscal, são mais impopulares do que populares. Tem que aprovar privatização e reformas. Se aprovar e tiver com a economia minimamente em ordem, vai bem no ano que vem. Se não aprovar e continuar com o governo medíocre, não fez privatização porque não deu, não aprovou uma reforma administrativa meia boca, não fez reforma tributária, só fez unificação de impostos, não sei o quê. Chegou no ano que vem e não tem nada para apresentar. Perigo desse grupo aí que é anti-Bolsonar, que vai estar parte dele legitimamente irritado com o Bolsonaro, parte dele só não legitimamente, esse grupo pode se agregar em torno de um candidato de esquerda travestido como candidato de centro, que pode ser o Moro, pode ser o Luciano Huck, pode ser um cara que a gente nem imagina quem seja. Eu não acredito em nenhum desses dois. Para mim, nem o Luciano Huck nem o Moro. Para mim, o Moro, se ele fosse candidato, ele tinha que aparecer agora. Agora. E chegar com o pé no peito dizendo está errado essa porra do Lula, você está solto. E como ele não fez isso e praticamente disse, pediu bença para o Fachin, eu já estava descartando ele antes, depois do tweet dele eu já descarto completamente. O Moro é um cara muito desastrado politicamente que vendeu-se o mito de que ele era um gênio da política porque ele manipulou, aliás, nas palavras do próprio procurador Dallagnol, ele precisava dos eleitores do Bozo, manipulou a opinião pública em favor dele, então por isso ele era tido como um gênio. Não é um gênio nada, a primeira aventura dele na política foi um desastre. Então, agora, ele tem um discurso poderoso no ano que vem que é o fato de que está vendo que o país ficou polarizado entre esse cara que é um animal e esse outro que voltou porque esse animal acabou com a Lava Jato. Então, eu sou a alternativa. Eu acho um discurso muito poderoso, acho um cavalo muito poderoso para ser montado. Então, e a outra coisa é que o Lula representa uma esquerda antiga. Essa esquerda do Lula, ela está morta. Essa esquerda trabalhadora, partido dos trabalhadores, acabou, o trabalhador vota na direita, hoje em dia. Os trabalhadores são os mais... Mas eu vejo ela não morta em símbolo do establishment de outros políticos corruptos. Esse, para mim, é o grande problema. Esse cara tem muito menos força do que a gente imagina. O que eu tenho medo é da nova esquerda que vem travestida de um moderado. É o Joe Biden. O Joe Biden é a nova esquerda, o cara que todas as políticas dele são de outra esquerda, mas ele vem travestido de uma esquerda moderada. Essa esquerda trabalhadora, eu não vejo. Acabou no mundo. Acabou no mundo. A esquerda trabalhadora cagou no mundo. Não tem mais o voto da classe trabalhadora. Isso é verdade. Gil São Terada mandou mais um aqui falando, Paulo, poderia fazer algum comentário sobre o Japão? O que você conhece do Japão? Eu estou vendo uma pessoa aqui falando assim, Paulo, animal, você está falando do Bolsonaro, está falando animal, eu falo, aí dá vontade de dizer, pô, animal, eu estou citando o qual vai ser o discurso do Moro, não sou eu que acho o Bolsonaro. Eu falei que você tinha que explicar a piada. É, eu tenho que explicar as piadas. O que ele quis dizer, gente, é o seguinte, é como o outro vai chegar com o discurso. Talvez ele não use a palavra animal porque ele é muito rebuscado, provavelmente ele vai usar genocida, que é a palavra da moda, entendeu? Exato. Vamos lá, o Gil São está falando aqui, Paulo, poderia fazer um comentário sobre o Japão? Eu estive no Japão uma vez, fui assistir o Santos tomar uma, meu pai é santista, e eu fui assistir o Santos tomar uma sova do Barcelona na final do Mundial de Clubs e eu passei dez dias no Japão. Foi a única vez que eu estive lá e é um país incrível, uma civilização incrível, porque eles foram muito ocidentalizados e eles abriram os braços para a cultura americana depois do pós-guerra. Então, é um povo que tem as características do ocidente, mas eles têm as suas características. Eles fizeram aquele negócio que eu acho bacana da cultura, que é quando você abre os braços para uma nova cultura e você faz uma fusão que geralmente é melhor do que o que existia anteriormente. E o Japão foi esse caso, eles misturaram suas tradições, povo muito limpo, ordeiro, educado, uma sociedade trabalhadora obstinada e se abriram para as inovações ocidentais. Agora, eles são estranhos para a gente, para a gente é um povo estranho. Tipo, quando eles estiveram aqui na Copa e limparam o estádio. Exato. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Eu estive no Japão, aí fiquei em um hotel, eu gosto de academia, vou esmalhar. E aí eu fiquei em um hotel, eu esqueci o nome do hotel, mas era um hotel lindo em Tóquio, ele tinha um jardim, um hotel caro. E eu cheguei lá na academia e falei, cheguei no hotel e falei assim, onde é que é a academia que eu quero dar uma malhada? E aí o gerente do hotel me apontou para uma academia, eu fui na academia, tinha um hotel caro, uma academia tinha uns banquinhos e uns pezinhos que, sei lá, o maior peso era de 10 quilos. O japonês é mirradinho, né, de um hotel. Aí eu vi, saí puto, puto, testosterona alta, não sou o Felipe Neto, saí puto. Você não chorou? Não chorei, não teve lagriminha no meu olho, não. Aí, pô, saí, caraca, vira, olhei, minha mulher olhou, falei, vou matar esse gerente, não é possível que um estabelecimento desse tenha uma porca, estou pagando uma fortuna, os caras têm uma academia, isso é uma vergonha, eu trabalho com hotelaria, então, pô, para mim era mais ofensivo ainda. Aí eu virei para o gerente e falei assim, pô, vem cá, mas como é que pode ter uma academia dessa? Isso é um absurdo, estou pagando não sei quanto, cliente indignado. Aí, o gerente olhou para mim e falou assim, olhou para baixo, I'm very sorry. pedindo desculpa. E aí eu falei, e ele ficou tão envergonhado que eu achei que ele ia puxar uma espada e fazer um harakiri para a própria barriga. E no final, eu fiquei, ele ficou tão envergonhado, I'm very sorry, very sorry, que eu fiquei com pena dele. Então, os japoneses são muito bonzinhos, o jeito deles são muito bonzinhos. e eu sempre falo assim, e eu olhava para a minha mulher e falava assim, pô, não é possível que esses caras tenham atacado o Pearl Harbor. Não é possível, um monte de kamikazes, não é possível. É, mas isso é. Eu estou vendo o documentário do Japão agora sobre os samurais. Os caras são de boa demais, né? Os caras são muito bons, gente. Eu estou vendo o documentário agora sobre os samurais no Japão e estou vendo que os caras não eram tão de boas assim, não. É. O Gil Soterada também tinha mandado mais um aqui. Aqui eu vou ver se eu vou exercitar meu inglês, que é muito primeira série, verbo to be, então vamos lá. Welcome Trump, come back Trump again. Bem-vindo, Trump, de volta de novo, é isso? Ou errei feio? Pode ser. Eu acho que 2024 é uma revanche do Trump contra os democratas. Provavelmente não na figura do Joe Biden e talvez não o Donald Trump. Mas o trumpismo em alguma forma, talvez com o filho ou talvez com o próprio Donald Trump ou talvez com um representante do trumpismo como o João Adesante. Isso é muito cedo para a gente dizer. Mas uma revanche do trumpismo contra o Partido Democrata. Ó, você essa semana, não sei se foi essa, semana passada, porque hoje é terça, semana passada, lá no Jornal da Manhã, vocês entrevistaram, se eu não me engano, ele é, acho que ele é da Saúde, lembra que eu até te mandei uma mensagem no dia? Ele é da Saúde aqui de São Paulo, eu acho. Se tiver um debate onde você até falou dos casos da Flórida, é que agora eu não vou lembrar, eu acho que ele é secretário de Saúde daqui de São Paulo. Acho que tem um tempinho já, né? É, foi na quinta ou na sexta, não lembro, eu sei que foi semana passada, o dia até te mandei uma mensagem, eu sei fazer uma pergunta para ele, mas não deu, por causa que você até reclamou da tréplica. A minha dúvida é a seguinte, ele falou dos Estados Unidos, quando você citou a Flórida, você citou a Flórida para ele, explicando que aí não está rolando lockdown e ele debateu com você, dizendo que a irmã dele mora aí, aí é muito diferente do Brasil e não sei o que, e tal e coisa e coisa e tal, e ele basicamente disse assim, os Estados Unidos estão indo bem graças ao Joe Biden. Cara, nós estamos em março, tipo assim, nem que ele fosse o Superman, ele acabou de entrar, tipo assim, ele não esquentou a cadeira ainda, você não pode falar do cara nem mal nem bem, sei lá, talvez mal, porque eu fiquei sabendo que ele fez um monte de coisa, assinou uma pá de parada lá que normalmente os presidentes assinam uma coisa ou outra e ele chegou gastando tinta da BIC. Então, tipo assim, para o americano, é isso que eu quero entender, para o americano, você que está aí, como está sendo o governo de Joe Biden? Como que o americano está vendo ele? Não só o trumpista, mas também o americano democrata que eu sei que você deve conversar com os dois. não, eu acho que o americano democrata ainda não se deu conta da gravidade das transformações que o Joe Biden está fazendo, essa agenda de lacração dele é muito forte, abortismo, transgenderismo, enfim, agora esse pacote de estímulo com o dinheiro do contribuinte, essa semana, agora essa semana eu acho que as pessoas vão começar a perceber, porque vai entrar em discussão o maior aumento de impostos da história recente americana. Então, o Trump fez o maior corte de impostos da história recente americana e o... o... o Biden quer fazer o maior aumento recente e aumento de impostos é um negócio que normalmente não ecoa bem com a população, o preço dos combustíveis já aumentou muito aqui, isso é uma coisa que a população sente, mas todo mundo vai receber um chequinho aqui de... 1.400 dólares por pessoa que é dinheiro para dedéu, então isso vai dar uma segurada, agora as consequências, o dinheiro, as pessoas gastam rápido, eu sempre acho que o pacote de ajuda é uma péssima ideia para político, porque a gratidão dura muito pouco. É um cheque especial? A gente pode comparar esse pacote a um... a sei lá, pegar um cheque especial? Não, não, é um Corona Voucher, é um Corona Voucher, um cheque de 1.400 dólares por pessoa aqui. Não, mas digo assim, é um dinheiro que... lá na frente ele vai ser cobrado ou é um dinheiro que de alguma forma o Tesouro tinha guardado? É isso que eu queria entender. Não, o Tesouro não tem nada a guardar. É um dinheiro que vai ser cobrado. Vai, tem que vir de algum lugar e aí tem que aumentar impostos. Que aí entra o pacote dele de aumentar impostos. Exato. E aí aumentar impostos, eu sempre acho, a popularidade do Bolsonaro vai aumentar com o auxílio emergencial, eu falo, aumenta agora, e no ano que vem que é o fone que interessa com a eleição. Faz o quê? A gratidão dura muito pouco com o dinheiro dado pelo governo. Porque as pessoas não entendem que ninguém está fazendo um sacrifício por elas. Então elas se sentem... Até o pessoal americano tem esse pensamento? Ah, tem, tem. Sério? O dinheiro do governo não é de ninguém. O dinheiro é de todos e não é de ninguém. Os republicanos têm mais, mas os democratas não... Não tem ainda essa cabeça. O JP Gil mandou um super aqui, muito obrigado, JP Gil. Grande Negão Ecleide passando rápido para deixar o like. Essa que o Paulo falou da Lava Jato que é vingança ao invés de justiça foi muito foda. Abraços aqui do epicentro da esquerda, Vale do Silício. É feia a coisa mesmo lá? Esse aí, meu irmão, ele está... Esse aí... Ali todo mundo anda de vermelho e uma boininha. Cara, as pessoas já não têm mais sexo, é todo mundo genderfluido. Eu tenho que perguntar se ele é homem, mulher ou gênero fluido. Aff, Maria, mano. O Rafa... Não, você sabe o que eu acho mais louco desse debate quando a gente fala sobre esse negócio de ideologia de gênero, não sei o quê, e não sei o que lá. Eu sempre falo assim, eu falo, mano, vocês têm que ficar ligeiros com uma coisa, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como que é aí. Aqui no Brasil, esse debate que a esquerda adora na internet, vai num programa Tim e fala isso e o Felipe fala outro, ele só funciona aqui na Paulista. Eu sempre falo isso. Aqui nas eleições, eu falava isso antes e o nego não botava fé, não, porque isso daí na periferia... Eu falo, mano, na periferia é outra ideia. Na periferia, ninguém chega lá dizendo que seu filho, ele vai ser menina, que ele tem o direito de dizer o que ele quer. A gente... Até falei na época que tem um camarada meu que ele tem uma barraca de dog em frente ao terminal Cidade Tiradentes e quando o Boulos foi pedir voto lá na Cidade Tiradentes e ele foi, ele foi primeiro que todo mundo, eu falava muito isso também, que eles vão primeiro do que todos os outros, a conversa dele não foi essa. Eu lembro que no dia, acho que no próximo final de semana eu fui comer um dog e o cara falou, caraca, negão, tu pesa tanto nesse negócio de que os caras vêm com esse discurso só na Paulista que o cara esteve aqui do meu lado e a conversa não era essa, não. A conversa era emprego, a conversa era moradia, a conversa era... vou ajudar os pequenos negócios, não tem esse negócio de pequenos... O que eles têm é essa conversa também aqui na Paulista, que quem é pequeno não é... não é... não pode ser dono do seu negócio, você tem que de certa forma ter uma CLT, não, diz que lá... É louco esse negócio aqui, mano. Ó, o Rafael Ribeiro mandou mais um aqui também, eu preciso entender melhor isso do Moro. Quer dizer que desde o início, desde o início todo da Lava Jato foi irregular e eles sabiam. então a porra do Lula tá certa. Ele não pôs porra, ele pôs porra em vários traços, mas eu completei pra ele. A porra do Lula tava certa, aí é o que você falou, ele não estava inocente. Porque agora o PT tá confundindo a galera com esse discurso. Você sabe que num julgamento aqui nos Estados Unidos, quando o juiz julga alguém, ele não julga se a pessoa é culpada ou inocente, né? Em inglês é guilty ou innocent. Não existe o juiz dizer bateu o martelo, vai lá e... inocente. Não. O juiz julga guilty ou not guilty. Not guilty é o não culpado, que não significa que a pessoa é inocente. Significa que... O juiz não conseguiu obedecendo o devido processo legal provar que ele era culpado além de qualquer dúvida razoável. Eu acho que ficou provado além de qualquer dúvida razoável que o Lula é culpado. Então, moralmente, o Lula é um criminoso. O fato do Lula, da justiça ter decretado que o Lula é um criminoso legal ou ilegalmente, isso é irrelevante. Que ele cometeu os crimes tá constatado. Só que a forma como ele foi julgado é que foi imprópria. Ilegal. Mas o PT tá fazendo de tudo pra confundir isso. Claro. O PT tá fazendo de tudo pra confundir o brasileiro desde 1982, sei lá, que eu acho que é o ano que... Desde quando eles foram criados. René Góes tá mandando aqui, ó. Moro em Rhode Island, moro aqui há 16 anos e o governo do Trump pra mim foi o melhor. Será que o mecanismo as Big Techs vão deixar ele voltar? É nóis. Próxima discussão dos próximos dois anos é o que fazer com as Big Techs. Sério? Essa é a próxima... É a pauta do momento. E a esquerda quer fazer alguma coisa e a direita também quer fazer alguma coisa e é por isso que eu acho que alguma coisa será feita. Eu não sei se vai ser feito pro melhor ou pro pior. Mas alguma coisa será feita. os dois lados querem fazer alguma coisa e isso já é certo. Eu acho que as Big Techs cometeram, de certa forma, um pequeno... Não sei se foi um suicídio, porque pros grandes talvez melhore até a vida deles. Mas eles cometeram um erro de cálculo, na minha opinião, quando eles vieram com esse aumento das censuras agora. Porque a esquerda sempre quis uma intervenção nas Big Techs. A direita falava não, empresa privada, vamos devagar, sem intervenção, não sei o que, blá, blá, blá. Agora, quando eles fizerem isso, a direita falou quer saber, esses caras são uns vagabundos, então vamos fazer alguma coisa mesmo. Vamos tentar se encontrar no meio do caminho. Alguma coisa vai ser feita. Tanto que o Putin está fazendo, o Bolsonaro quer fazer. Na Flórida, o governador já fez, está passando um monte de lei contra elas e assim por diante. Você acha que o que aconteceu com o Terça e o Terça ter vencido o Google na justiça, isso influencia lá fora? O Alan até mandou uma mensagem aqui no Twitter quando você falou assim Paulo Figueiredo da Jovem Empire, e o Alan está falando aqui. Jovem Pan só não, Terça Livre também. É, então. Você acha que o, tipo assim, o que o Terça fez foi foda a nível mundial. Aliás, eu estou dizendo mundial assim porque eu não sei como é que anda a situação do Google em relação às pessoas que usam e trabalham dentro dele, que é o nosso caso. A gente meio que trabalha dentro do Google também. Mas, tipo assim, você acha que a vitória do Terça Livre em cima do Google ela vai afetar também aí nos Estados Unidos? Os caras vão olhar e vão falar, caraca, lá no Brasil o canal lá chamado Terça Livre os caras tentaram dar a volta neles e eles, mano, sentaram a madeira nos caras. E aí, o que a gente pode fazer por aí? Você acha que isso influencia também ou é um caso que está muito longe daí dos Estados Unidos? Eles não estão nem prestando atenção. eu acho que eu posso falar à vontade em relação a esse tema porque eu fui o próprio Alan disse isso, eu fui o cara que botou o Terça para entrar na justiça. Eu fui o cara que virou, no primeiro momento falou assim, não, a estratégia é o judiciário brasileiro. E ajudei na elaboração, inclusive, da estratégia de como entrar na justiça e com quais argumentos. Então, desde o início eu achava que esse era um caminho muito forte. e apesar de eu não fazer parte editorialmente do Terça Livre ou societariamente nunca fiz, nunca recebi nenhum centavo do Terça, sempre trabalhei voluntariamente, como amigo eu acabo sendo ouvido. E eu sempre achei essa estratégia muito forte. Quando o Terça teve essa vitória e foi uma vitória simbólica para a sociedade brasileira, os americanos, a gente estava aqui no CPEC, o maior evento conservador do mundo, os americanos, todos, não todos, mas de figuras de linguagem de novo para explicar, mas vários vieram nos perguntar como isso tinha acontecido e alguns que estão baseados no Brasil querem utilizar a justiça brasileira para impor decisões do Google que eles não conseguiriam impor aqui nos Estados Unidos. Porque, num certo sentido, a legislação brasileira é melhor para a gente, olha que loucura, mas a legislação brasileira é melhor para a gente, usuário, do que a legislação americana. No fundo, no fundo, você não ficou surpreso, não, do judiciário ficar do lado do terça? Porque eu fiquei. Eu achei que ia perder. Porque o nosso judiciário, em boa parte, ele é anti-horário, mano. Porque quando você vê as decisões, eu fiquei surpreso. se fosse em qualquer outro estado do Brasil, a gente teria perdido. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito técnico. Tem restrições, isso de novo é uma generalização. Hoje em dia eu explico sempre. É uma generalização, porque senão vem o cara e fala, Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu uma vez que um cachorro, na verdade, é um dromedário. Fala, tudo bem. Estou dizendo assim, de um modo geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito técnico. É o melhor disparo. A Justiça de São Paulo, ela é um muito... Furos acima em relação ao resto do Brasil. Furos. Inclusive em relação ao STF. Caraca, que coisa. Então, assim, eu te digo, por exemplo, eu tenho prática de litígio como empresário em bastante tribunal. Se a gente tivesse tido essa briga no Rio, a gente tinha tomado fumo. Eu vou te falar, quando eu vi que o Terço entrou, eu já achei de uma machesa foda. Porque assim, o Google podia... zoar o Terça Livre de várias formas, porque é... Cara, eu não sei se é porque eu estou muito... Eu gosto muito de uma série chamada Billions. E no Billions eu aprendi que... Explica muito. Billions é uma série boa que explica várias coisas, várias diferenças de como o sistema judiciário americano é diferente do brasileiro. Você vê lá como o personagem do... Como é o nome dele? O promotor. Ah, me fugiu agora até o meu nome dele, mas eu sei qual você está falando. Você vê como o personagem do promotor um monte de coisa ele não pode fazer. Você vê como ele dá uma gambiarra para prender o Axelrod. E depois essa gambiarra vem morder ele. Então, é por isso. Porque depois que eu comecei a assistir Billions, eu comecei a ver o mundo de um jeito diferente. Eu falei assim, caraca, mano. porque o Axel mesmo ele tem várias formas de zoar alguém. Tá ligado? A gente está tão acostumado com a coisa do ó, eu vou te zoar Paulo Figueiredo, vou mandar alguém te dar uma coça. O Axel não mandaria alguém te dar uma coça. O Axel faria a sua mulher perder o emprego, o seu filho nunca entrar em faculdade nenhuma e todo... Tipo assim, ele te isolaria do mundo. É muito louco isso. Ele te cancelaria. Ele te cancelaria. Eu fiquei com medo de que o Google fizesse isso com o Terça. porque o Google está no poder de fazer isso. Entendeu? Então, quando eu vi o Terça ganhar e quando eu vi o Google não obedecer de cara e depois falar, tipo, mano, admitimos que perdemos e voltar ao canal do Terça, eu achei muito foda. E tipo assim, vai servir de exemplo para o... Por isso que eu fiquei com essa dúvida se tipo assim, lá fora os caras estão vendo o caso do Terça, tá ligado? Porque eu queria que isso fosse iluminado. Entendeu? Estão vendo e a gente pode esperar que se o Judiciário brasileiro tiver coragem, ele vai ser vanguardista no mundo em devolver... Olha só, eu fiz aqui uma crítica dura ao Judiciário brasileiro. O Judiciário brasileiro tem oportunidade de ser vanguardista em devolver ao usuário o seu direito da liberdade de expressão. Que doideira, né? Que doideira. Ó, o último aqui para a gente encerrar. Vem aqui... Não, mandem mais superchat aí, pô. Tá com tempo? Tirem o escopião do bolso. Eu quero que as pessoas mandem dinheiro para o canal do Negão. Ó, a Juliana Fidalgo mandou aqui, ó. As mudanças que estão sendo aprovadas no Congresso a respeito das eleições americanas podem vir a respingar aqui no Brasil. Tendo o ministro do TRE que temos, pode respingar aqui? Ela está falando de um negócio que é estarrecedor, um negócio chamado HR1, For the People Act. É uma mudança no sistema eleitoral americano que estão querendo transformar o sistema... Todas as ilegalidades que os democratas cometeram nas eleições do último ano. De acordo com as palavras do juiz da Suprema Corte Clarence Thomas, então estou citando alguém, Gugu, para você não derrubar o canal do Negão. Todas essas ilegalidades de acordo com o juiz Clarence Thomas elas estão querendo ser institucionalizadas e ainda mais, ainda mais outras por uma legislação que os democratas estão tentando passar e que passaram na Câmara e que vão tentar passar no Senado. Então é uma ótima pergunta. O Brasil tem um sistema eleitoral que as autoridades dizem que é 100% seguro, mas a população maciçamente desconfia. E eu acho um desastre isso. Porque se o sistema é bom, que se dê transparência e acompanhamento. se o sistema é ruim, é a única explicação para você estar escondendo as coisas. Então o Brasil precisa de um choque de transparência no seu sistema. Então o voto impresso como a sociedade quis é um passo. O outro passo é transparência na processo de apuração. Porque só o voto impresso ele não garante a transparência no sistema de apuração. Era isso que eu ia te falar porque assim, nas eleições americanas o que a gente mais viu foi vídeos dos... Eu acho que são fiscais que falam do Partido Republicano não podendo acompanhar a contagem. Tipo assim, eu estou aqui... Mas no Brasil não pode mesmo. Não, mas lá o louco é isso. O voto é impresso lá. Então tipo assim, está o cara aqui na mesa contando e o cara a 20 metros para trás de trás de um vidro que daqui a pouco chega um maluco e bota um papelão no vidro. Tá ligado? Eu olhei assim e falei mas que toideira é essa, mano? Eu quero evitar esse assunto para manter o teu canal no ar. Ah, tem isso também? Tem isso. Tem, tem. Isso é hoje a principal coisa para você ter o teu canal tirado do ar. Então para manter o seu canal no ar eu quero evitar mais profundamente isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte que falando do Brasil agora saindo dos Estados Unidos o fato do voto ser impresso ele é muito bom. Porque se ele é digital você não tem nem como fazer recontagem. É um dado. O que você faz? Aperta o botão de novo para aparecer na tela? O recontagem digital é recontagem digital mas se a recontagem manual que aí você precisa bater o dado com a quantidade de papel né? Se a recontagem manual for secreta também escondida só o presidente lá o Alexandre Moraes o Dias Toffoli quem quer que seja que esteja na corte no TSE na época só ele tiver acesso então você não resolve a tua vida. Então o Brasil precisa de mais transparência sim no seu sistema eleitoral. Não adianta as autoridades ficarem batendo no peito e dizendo o nosso sistema é o melhor do mundo é o mais seguro do mundo blá 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 porque o brasileiro não acredita. Notícia para vocês senhores ministros o brasileiro não acredita no seu governo e acredita menos ainda nos senhores do judiciário. Muita gente até fala assim ah negão mas o Bolsonaro se ferrou porque as urnas não prestam isso e aquilo eu sempre falo o seguinte Paulo o Bolsonaro ganhou no primeiro turno e ganhou no segundo turno não só pela votação mas também pelo pela vibe com amor popular isso aquela vibe do povo que o cara está votando e falando assim oh minha urna está zoada e não sei o que e o cara fazer vídeo o escândalo foi muito grande então eu acho que o establishment pensou tipo assim cara eu não quero esse maluco aí mas também eu também não posso nesse momento do pessoal inflamado entendeu meu medo é tipo assim a eleição acontecer em 2022 como ela aconteceu agora em 2020 em 2020 Paulo a gente foi votar aqui e pronto a gente só foi votar como em qualquer outro ano não tinha não tinha um clamor não tinha uma tudo bem que também você não tinha candidato é você não tinha isso que eu ia falar não tinha candidato também mas não tinha candidato você tinha mais uma vontade de não ir do que uma você entendeu tanto que a gente foi recorde de abstenções foi louco isso foi um recorde de abstenções entendeu sim Paulo eu quero agradecer demais aqui a sua presença mais uma vez te dar os parabéns eu sou eu sou ouvinte entendeu do jornal da manhã é o momento em que eu tô malhando é o momento em que eu eu subo um vídeo seis horas da manhã então tipo eu terminei de subir o vídeo jogo uma partida de Valorant que é meu jogo preferido vou aqui pra fora malhar e é o momento que eu tô ouvindo você lá quero te dar o parabéns quero que a Tramontina patrocine o seu canal entendeu porque quero dar os parabéns pro cara que edita não sei se é você que edita que o cara tem um cara que edita você que ele põe tipo um barulho de corte é maravilhoso isso não sei quem é é alguém da internet mano é maravilhoso porque foi uma sacada muito muito boa tipo você fala um negócio e o cara faz tipo um barulho de corte assim ó entendeu e quero pedir pras pessoas que por favor sigam o Paulo Figueiredo esse maluco é foda entendeu o trampo dele é extraordinário acho que você deveria fazer um curso de debate faz aí que a gente divulga aqui já fica o pessoal te cobre eu vou te cobrar também a partir de agora entendeu e é isso deixa aí suas últimas palavras aí nada eu agradeço aqui é um prazer estar aqui eu tenho tido pouco tempo pra fazer lives recentemente mas adoro vir aqui prazer um papo contigo maravilhoso cara pé no chão que fala a linguagem das pessoas eu acho isso tem um valor danado e é um prazer estar aqui obrigado por me convidar e me dar o espaço aqui de vir conversar contigo é isso daí muito obrigado aí o que aconteceu aqui que eu saí aí voltei muito obrigado Paulão entendeu fica com Deus aí dá um beijão na família aí e valeu irmão brigadão abraço é nóis é nóis